As 14 horas e 20 minutos do dia 29 de novembro de 2021, havendo o número regimental, conforme dital publicado em 26 de novembro de 2021, declaro abertos os trabalhos da oitava audiência pública para debater a atenção integral às pessoas com doenças raras. Nesse momento, quero dizer que já está conosco o deputado Bruno Dauag. O deputado Bruno Dauag é o autor da representação para a realização dessa audiência pública e convido, então, para fazer parte desta mesa, a doutora Fernanda Moraes Daniel Fiago Rodrigues, que tem atuação na área técnica de saúde das crianças da Superintendência de Vigilância e Atenção Primária Saúde, representando neste ato o secretário de Estado de Saúde, doutor Alexandre Kiep. Convido também o doutor Pedro Coccarelli, professor da UERJ, médico responsável pelo Ambulatório de Doenças Raras do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Convido a doutora Adriana Santiago, psicóloga, mãe de Leitice, que tem diagnóstico de doença de Adson, fundador e vice-presidente da ABA, representando a insuficiência adrenal primária, conhecida como a doença de Adson, insuficiência renal adrenal secundária, hiperplasia adrenal congênita e câncer de adrenal. Convido a doutora Ana Cristina Braga, da Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersônia Idiopática Abram. Ela é pessoa com diagnóstico de narcolepsia, fundadora e presidente da Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia, fundadora e coordenadora do Fórum Popular de Promoção de Saúde. Convido também a doutora Juscelene Leal Tavares Dantas, pessoa com sequela de pólio e síndrome de pós-pólio e síndrome degenerativa, cadeirante representante da Associação de Vozes da Pólio. Quero registrar também a presença do doutor Flávio Antônio de Sarribeiro e do doutor Luiz Zagmangna. Zamanha, desculpa, doutor. Doutor Luiz Zamanha, ambos do Conselho Regional de Medicina. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra aqui ao deputado Bruno Dawag, que irá também presidir essa audiência, para suas considerações iniciais a respeito da representação pela realização da audiência pública. Deputado Bruno Dawag, registrando aqui que é sempre uma alegria compartilhar qualquer debate ou qualquer espaço de reflexão nesse parlamento com vossa excelência. Deputado Bruno. Boa tarde, deputada Marta. Quero também fazer esse registro da gratidão em poder compartilhar já sete anos de mandato com a senhora. Nós temos várias pautas em comum e Deus quis que a senhora estivesse presidindo essa comissão, para que a gente pudesse tratar de uma pauta que é uma pauta muito importante para o meu mandato. Eu confesso que as doenças raras, até o início do meu segundo mandato, não tinha dentro do meu mandato uma atuação específica no tema, mas depois que eu passei a conhecer todas essas pessoas raras que se tornaram especiais na minha vida, e aí fui aprofundar e descobri que o meu pai também teve uma doença rara na época da sua infância, e aí a gente começou a ter conhecimento de todos os problemas enfrentados pelos raros, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Eu fui secretário, deputado, a senhora sabe, de desenvolvimento social e direitos humanos desse Estado, e durante seis meses eu criei a primeira coordenadoria do Brasil em atenção às pessoas com doenças raras. Aqui na Assembleia Legislativa, a gente também tem tentado dar publicidade para essa pauta, publicidade que eu considero importantíssima, porque a gente, muitas pessoas e a maioria delas, ignoram, por faltar justamente esta publicidade, informações importantes, e aqui na Casa do Povo é um lugar para a gente debater, para a gente levar essa pauta em diante. Eu amanhã tenho uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos para cobrá-lo da continuidade dessa pauta dentro da secretaria, está lá uma coordenadoria importante. A gente tem outras pautas dentro das doenças raras, como o referenciamento do Hospital Pedernesto, e eu queria, deputada Marta, aproveitar aqui a Ana, e cumprimentando a Ana, cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Eu e a Ana, a gente tem uma história muito engraçada, deputada, e aí eu vou contar a história, registrar a presença do vereador Fólio, de Nova Friburgo. Eu e a Ana, a Ana me procurou, e ela sofre de narcolepsia. E aí a gente tem esse perfil de acolher as pessoas, e o nosso gabinete acolheu a Ana. E aí, deputada Marta, para se ter uma ideia da tamanha ignorância, no sentido mais estrito da palavra, de não conhecimento, os seguranças do prédio antigo viam, não é, Ana? Perguntar, falar que tinha uma pessoa que não estava passando bem, que não podia ficar ali. E aí a gente percebeu que havia um distanciamento muito grande entre o dia a dia das pessoas com doenças raras, e se a gente observar a Ana, se ela estiver dentro de um ônibus, ninguém vai dizer que ela é portadora de doença rara, né? E aí a gente viu esse distanciamento grande. Coloquei o sofá para a Ana dentro do meu gabinete, para que ela não precisasse ficar na parte de fora. Acolhemos não só a Ana, como acolhemos a pauta. E hoje nós estamos aqui, Ana e demais amigos, para a gente tentar dar essa luz para a Assembleia, essa luz da Assembleia a esse tema. Deputada Marta é a presidente dessa comissão, ela tem um papel importantíssimo, não só nessa pauta, mas em outras pautas também. Eu até dizia para ela que eu vou dividir com ela um presente aí, que também tem muito a ver com as doenças raras, as pessoas que hoje estão com câncer e têm lá na ponta a dificuldade de um tratamento público por causa dos farmacos. A gente teve uma reunião semana passada com a associação. Vou convidar a deputada Marta para ser coautora desse projeto comigo, mas a gente vai debater aqui na sua comissão. Mas a gente quer isentar de ICMS esses tipos de medicamento, porque a gente tem uma dificuldade muito grande do atendimento, principalmente do setor público, na ponta com essas pessoas. Então, são pessoas que precisam do tratamento com câncer, pessoas que precisam fazer os exames, as pessoas com doenças raras. Então, a gente está muito animado com isso. Terminando as minhas palavras, eu quero agradecer à comissão e dizer da importância que é esta audiência pública hoje. Até pouco tempo atrás, seria realmente raro a gente ver esse tema sendo discutido aqui na Assembleia. Mas, como os raros são muito especiais e essa casa é uma casa de vanguarda, a gente inicia hoje uma nova história aqui na Assembleia e na Comissão de Saúde. Muito obrigado, presidente. Antes de iniciar as nossas oitivas, eu queria registrar aqui a presença de Sheila Mar, Prates, Lions RJ, Voz da Polio, de Jocilene Tavares-Danta, Síndrome Pós-Pólio, Apaguecida Maria Silva, Fórum Popular Pró-Saúde, Ana Cristina Souza Braga, Débora Alves Sena, Paulo Gomes Soares, Emiliano Freitas Lemos, e acho que Luiz, não consigo entender. Obrigada, Luiz Carlos Júnior. Muito obrigada. Então, feitas essas considerações, deputado Bruno, eu queria sugerir que a gente primeiro ouvisse as pessoas que têm as informações que são portadores dessas síndromes e depois ouvirmos a Secretaria de Saúde e o Hospital Pedro Ernesto. Então, eu queria iniciar com a Ana Cristina Braga, que é presidente da Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia. Por favor, Ana. Alô? Oi, oi. Boa tarde. Eu sou a Ana Braga. Eu tenho o diagnóstico de uma doença rara, que é a narcolepsia. A narcolepsia é uma doença neurológica rara e pouco conhecida. E, como o Bruno já falou, o deputado Bruno já falou aqui, da nossa história, as idas e vindas, infelizmente, para a gente se tratar de qualquer doença rara hoje, a gente precisa ir para São Paulo. E essa é a voz de todos que aqui estão. Fazer vaquinha para poder ir tendo, no estado do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual, a UERJ, o NIRRIO, UF e o UFRJ. O Rio de Janeiro não tem um centro de tratamento para adultos em doenças raras. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, não tem um centro para diagnóstico e tratamento para pessoas adultas com doenças raras. Nós só temos o Instituto Fernandes Figueira, que cuida de crianças. Quando as crianças com doenças raras crescem, elas ficam à mercê dos médicos. Nós não conseguimos acesso na rede primária, porque os médicos não conhecem a doença. e eu levei 12 anos para poder ter o meu diagnóstico. 12 anos de idas e vindas. Funcionária federal. Fui aposentada por desconhecimento dos peritos. Eu senti... Não sei o que vou fazer com ela, joga ela aí, bota para casa. É assim que eu me sinto. Depois que eu descobri a doença, depois que leram narcolepsia, nunca mais eu botei o pé no meu serviço. Minha mãe me criou lavando roupa. Eu também passei muito sacrifício. Sou formada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fiz mestrado. Já tem isso, já tem uns 20 anos. E eu tinha uma carreira. Eu tinha sonhos. E não foi a doença que tirou os meus sonhos. Foi o desconhecimento, o descaso e a falta de informação. Então, eu quero dizer que estar hoje aqui nunca esteve nos meus planos. A minha doença apareceu aos 30 anos. A narcolepsia é uma doença autoimune por falta de um neuropeptídeo chamado hipocretina, que regula o ciclo sono-vigília, a hora que você vai dormir e ficar acordado. Isso não acontece com as pessoas que têm narcolepsia. A gente pode dormir a qualquer minuto, qualquer segundo. E daí você é preguiçoso, porque quem dorme muito é preguiçoso. Então, vocês imaginem uma pessoa morando em Belfor Roxo, tendo uma doença que você sente sono o tempo todo, você é o quê? Preguiçoso. Não quer nada com a vida. Todo mundo indo trabalhar e você só querendo dormir. Então, não foi fácil chegar até aqui. Me tratei em São Paulo e, assim que abriu, eu fui parar no Pinel, por desconhecimento também, na psiquiatria. E de lá, graças a Deus, uma residente tinha passado pelo hospital da UERJ, pelo Pedro Ernesto, e me encaminhou para a psiquiatria do Pedro Ernesto. E de lá, eu hoje faço parte do ambulatório, paciente do ambulatório, dos distúrbios do sono. E nós não podemos mais ficar assim. A minha vida já foi. Eu já... Hoje eu tenho uma condição da narcolepsia. É um nível altíssimo, pior do que de muitas pessoas, que conseguiram o tratamento muito mais cedo. Uma fadiga crônica enorme. A gente está aqui com a Débora hoje. A Débora tem narcolepsia, é advogada e, no momento, trabalha no Ministério Público. Está lá, está trabalhando. Eu precisava, será que eu precisava ter sido aposentada aos 44 anos? Doença rara. Não são todas as doenças que têm um tratamento caro. Eu acho que é por isso que o Estado do Rio de Janeiro nunca acolheu essa pauta. Acho que é por isso que alguns deputados fecham as portas na nossa cara. Porque existe um mito de que todas as doenças raras têm um tratamento caro. E isso não é verdade. Nós temos a hidrocortisona. A Adriana não está aqui no momento da doença de Addison. Um comprimido. A gente levou essa pauta para o deputado. O comprimido custa R$ 0,28. Conitec aprovou, está lá no SUS, mas não tem ninguém que queira produzir esse medicamento, porque não dá lucro. E as pessoas morrem se não tiverem esse medicamento. Morrem. Tamanho é o descaso. Então, eu quero dizer, existem remédios caros? Sim. São 8 mil doenças? Sim. E, com certeza, virão muito mais doenças. Porque a genética, a medicina de precisão está chegando aí. Mas, dessas 8 mil doenças, 100 doenças representam as doenças raras. Com maior frequência. E nem todas são caras. Era isso que eu queria colocar, não quero me alongar mais, mas eu gostaria de falar isso. Nós estamos unidos, estamos pedindo aqui vários representantes que estão, não tem só a narcolepsia. O deputado hoje recebe a demanda das doenças raras. O povo da Baixada Fluminense está aqui, Seropédica, Nova Iguaçu, Belforrocho. Porque nós, então, a gente nem sobrevive. Baixada Fluminense, doença rara. Na Baixada Fluminense, não temos muita opção. Então, esse é um pedido nosso, do povo. E eu tenho certeza, agradecendo aqui ao deputado Bruno Dauari, a deputada Marta Rocha, que na nossa primeira audiência, esse ano, se comprometeu em nos ajudar, em acolher também essa causa e trazer essa causa para dentro dessa casa, que está nos recebendo hoje. Sabe quantas vezes esse assunto foi debatido nessa casa? Pouquíssimas vezes. Então, eu agradeço a todos e peço, e vou dizer, a gente está se mobilizando e vamos fazer o nosso máximo. E hoje é um dia histórico, deputado, deputada Marta Rocha, da nossa carteirinha também, esqueci de falar, a carteira de identificação da pessoa com doença rara, porque nem toda deficiência é visível. quem diz que eu preciso sentar, as pessoas acham que eu finjo para sentar no ônibus, é o problema que a gente tem maior. E eu ainda tenho que pedir, na fila preferencial, eu tenho que pedir e explicar à pessoa, olha o constrangimento, que eu tenho um problema do sono e que eu preciso usar aquela fila. Então, assim, é muito importante para a gente. E aí a gente está aqui unido, pessoas com doenças raras, com diagnóstico, com deficiência visível, visível, e pessoas com deficiência não visível. Estamos aqui juntos, a gente não está concorrendo por nada. A gente quer, sim, que essa casa olhe por nós, porque nós não temos necessidade disso. E que a gente possa se tratar no Rio de Janeiro. Vai ser na UERJ, vai ser na UFRJ, na Unirio. Nós precisamos de um centro de referência. O que falta? O que falta? Se nós temos médicos capacitados, é isso que a gente queria perguntar hoje. O que falta? Médicos de excelência, professores de excelência. Eu me formei na UERJ, eu me trato com muito prazer na UERJ, é SUS. Eu tenho a melhor médica do mundo. E eu posso mandar e indicar pessoas para o Instituto de Psiquiatria da USP, mas eu não consigo fazer isso no meu estado. porque a gente não consegue nem entrar no sistema, porque o médico não acha que sono é doença neurológica. Sono é anemia. Sono é cansaço. Dez anos me tratando de depressão, me achando louca. Louca. Tanto que eu fui parar no hospital psiquiátrico e eu não sou louca. Eu acho, né? E tudo mais. Então, a gente precisa ter um olhar. Nós podemos trabalhar, contribuir para o nosso estado, para o nosso país. Não são todos os medicamentos que são caros. E estamos aqui para falar isso. Muito obrigada. Obrigada. Nós é que agradecemos, Ana. Antes de passar para o próximo orador, eu quero registrar aqui a presença do vereador José Roberto, da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Nosso abraço a essa cidade linda que é Nova Friburgo. registrar a presença, acho que é Cleilson, é isso? G. Ilson, dos Santos Pacheco, da assessoria do vereador José Roberto. Registrar a presença de Ana Luisa Rodrigues, Associação Vozes do Pólio e Marcelo Medeiros Fernandes. Eu quero passar, então, para a senhora Jocelene Leal Tavares Dantas, que é pessoa com sequela de pólio e síndrome pós-pólio e representa, nesse ato, a Associação Vozes do Pólio. Por favor. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. E eu vou me apresentar para todos me verem. Eu estou de camisa blusa branca, meus cabelos são grisalhos bem curtos, atrás de mim tem uma parede branca e eu estou sentada ao lado de cinco pessoas magníficas que viemos falar aqui sobre doenças raras. É um prazer enorme estar aqui, não para falar das doenças raras, porque eu queria estar sentada aqui para falar de outras coisas, mas, se é isso que viemos fazer aqui, nós vamos falar sobre isso. Eu sou uma sobrevivente da pólio. Graças a Deus, em 1994, o Brasil recebeu da OMS o certificado de que, no Brasil, a pólio foi erradicada. Magnífico isso. Mas nós estamos aqui. Os sobreviventes da pólio estão aqui. O pico mais alto de pólio no Brasil registrado foi de 68 a 89. Eu nasci em 68. Em 69, eu tive pólio. E eu ainda estou aqui. Imagine o número de sobreviventes desta época que ainda estão aqui. Eu tenho 53 anos na ativa, vamos por assim dizer, trabalho hoje. Eu estou coordenadora da divisão de atenção à pessoa com deficiência do meu município, seropédica. Temos aqui hoje presentes eu, um, dois, duas pessoas, três representantes da síndrome pós-pólio. Ela é uma síndrome degenerativa. É como se, a partir dos 40 anos, 75% dos indivíduos que tiveram pólio na infância estão fadados a ter essa síndrome. Então, se nós, nessa época, entre 68 e 89, nós tivemos cerca de 26 mil casos de pólio no Brasil. Se 75% desses indivíduos são prováveis a ter síndrome pós-pólio, nós temos vivos, vamos supor que estejam todos, 20.120 indivíduos vivos. E somos uma geração, vamos assim dizer, que vai morrer conosco a pós-pólio, porque a pólio foi erradicada, graças a Deus. Mas nós estamos aqui. Então, nós precisamos, necessitamos de ter uma vida digna. Nós precisamos de um diagnóstico o mais precoce possível, porque quanto mais idade nós tivermos, mais esses sintomas são aferidos à nossa idade. Ah, é por idade, é porque já tem 70 anos, porque já tem 60. É da idade, mas não é. Ela é uma síndrome degenerativa. Eu não andava de cadeira de rodas, eu andava de muletas e aparelho, tive uma vida sempre muito ativa. E, por volta dos meus 42 anos, eu me vi numa exaustão que eu não sabia o que era aquilo. Com dois filhos pequenos e sempre muito ativa, eu falei, o que está acontecendo comigo? E se a síndrome pós-pólio não era conhecida nem por nós, sobreviventes, imagine pelos médicos. Quando você fala de síndrome pós-pólio, eles são os primeiros... O que é isso? Quantas vezes, em um atendimento, que o médico está com acesso à internet, eu peço, dá uma olhadinha na internet, busca aí. Aí ele verifica lá que existe até um CID, que vai entrar na revisão do CID-11, que é o G14, que já é o nosso CID, da síndrome pós-pólio. O que nós precisamos? O que nós, sobreviventes, porque, na verdade, somos uma geração, vamos assim dizer, é fadada a desaparecer. E, graças a Deus por isso, porque é uma síndrome que eu não desejo absolutamente a ninguém que passe. Porque ela te incapacita para muitas coisas. Hoje eu estou falando aqui, em alguns momentos, minhas algumas palavras vão embolar, porque nós passamos a ter problemas com a articulação das palavras, porque ela é uma síndrome neuromuscular. A língua é um músculo, a gente engasga com facilidade. Então, existem uma série de sintomas e nós vamos viver a vida inteira por isso. O que nós pedimos é que esse diagnóstico seja feito no Rio. O único lugar no Brasil, eu acredito que seja, que faça esse diagnóstico, eu fui diagnosticada lá e os outros aqui presentes também, é a Unifesp. Quer dizer, a gente vai ter... E outra, tem que marcar uma consulta, tem que ver as possibilidades de se chegar lá. Então, tem tudo isso. Lá é que tem uma série de exames que dão o diagnóstico da síndrome pós-pólio. E por que não isso no Rio de Janeiro? Por que não isso aqui facilitaria demais a vida de todos? Quando eu falo isso, esse diagnóstico seria para todas as doenças raras. A Ana aqui falou sobre o Fernandes Figueira, que somente crianças. Imagine nós que só já somos... Porque a gente não veio com a síndrome pós-pólio. Ah, eu tive pólio com um ano, já venho com ela. Não. Ela vai aparecer por volta de 40, 45 anos depois que você teve a pólio. E quem é que faz esse diagnóstico? O Fernandes Figueiras é só com criança. E a gente vai ficando. E nós vamos ficando para trás. E esses sintomas vão se misturando com as questões da idade, da vida diária, das coisas que nós fazemos no dia a dia. Aí chega lá e fala assim, não, não existe a síndrome pós-pólio. Eu estou sentada nessa cadeira porque eu acho bonito. É mais fácil para eu me locomover. É mais fácil para eu ir e vir. E muito pelo contrário. A cadeira me limita muito. Mas se é assim que eu consigo poupar energia, porque, na verdade, a síndrome pós-pólio, eu preciso poupar energia, porque quanto mais eu gasto energia, mais debilitada eu fico. Eu preciso de momentos de sono, não é a questão da narcolepsia, mas eu preciso de momentos durante o dia que eu preciso repousar para recompor essa energia que eu perco, porque é um uso excessivo dos neurônios motores. Então, eu vou perdendo... Nós, diagnosticados com a síndrome pós-pólio, perdemos por ano cerca de 7% de nossos neurônios motores. Imagine isso no final da nossa vida. Como nós estaremos, não é? Então, aqui, nosso pedido aqui, na verdade, vai como um grito, é para que nós tenhamos um diagnóstico no nosso estado. Eu não digo nem na nossa cidade, mas no nosso estado. As pessoas com doenças raras precisam disso, necessitam. E eu acredito que, por conta da pólio, isso é uma doença muito antiga, alguém daqui conhece alguém que teve pólio. É um vizinho, um parente, filho de um amigo, um colega. Mas é assim, não tivemos pólio e parou ali, não. Nós estamos aqui. E esse momento aqui é muito importante, de extrema importância para poder despertar nas pessoas essa palavra tão pequenininha, raros. Vamos fazer uma analogia bem rápida. O que eu estou estendendo muito a minha fala? Quando você encontra um objeto raro, uma pedra preciosa, um diamante, qualquer que seja, você pega aquilo, você cuida, você guarda, ele não pode pegar poeira, ele fica em uma redoma de vidro. E nós nos comparamos a isso. Nós somos especiais nesse sentido. Nós somos raros. Nós precisamos de cuidados especiais, cuidados diferentes. E não é uma coisa... Ah, não, eu preciso ser cuidado porque eu tenho síndrome pós-pólio. Não, porque é um grito de todos os raros. Nós precisamos de hospital de referência, sim, no Rio de Janeiro. A gente precisa de um hospital que olhe para as doenças raras. não só de crianças óbvias, crianças espetaculares, que já tenha pelo menos isso. Mas nós precisamos porque nós estamos aqui. Eu agradeço muitíssimo por estar aqui. O deputado Bruno sempre nos recebe um carinho muito grande. Ele abraçou os raros assim. Nos conhecemos, não por isso, mas acabou levando a isso. A deputada Marta Rocha pelo carinho de abrir sempre as portas para isso acontecer. Obrigada. Eu queria passar para a que já está conosco a senhora Patrícia dos Santos Serrão. Ela é jornalista e pessoa com síndrome de Erlis Danlos, representante da sede Rio e do grupo de mães de pessoas com sede. Eu queria pedir à senhora, queria que a assessoria providenciasse uma cadeira para ela, por gentileza, e que ela se juntasse a nós aqui. Deputado, eu posso só fazer uma intervenção, só porque foi citado aqui e eu acabei não citando nas minhas considerações iniciais, sobre a questão do projeto de lei que cria a carteira a nível estadual das pessoas com doenças raras. A gente está aguardando o parecer da CCJ, deputada, para que a gente possa incluí-lo na pauta tão logo para que a gente vote e implemente essa carteira aqui. A gente já está também trabalhando com a mudança do símbolo da carteira de identidade, eu sei que não tem nada a ver com vocês, mas em relação ao autismo, porque o símbolo está errado também, já estamos trabalhando, mas queria deixar esse registro aqui. Obrigada, deputado. Então, senhora Patrícia dos Santos Serrão. Eu queria começar a agradecer o convite. Eu estou falando em nome da Associação dos Sergianos do Rio de Janeiro e das mães de crianças e mães que têm doença de síndrome de Herler-Donos. E existe um ditado na medicina que diz que quando a gente escuta o som de cascos, você pensa logo em cavalo e não em zebras. E esse ditado é ensinado a jovens estudantes de medicina para que eles não pensem em doenças mirabolantes e sim analisem os sintomas que estão na frente deles. O problema é que zebras existem. Nós existimos. E nós precisamos de médicos que sejam capazes de pensar nelas. O símbolo internacional da síndrome de Herler-Donos, a SED, é uma zebra, justamente porque é a doença que nenhum médico pensa. É a que é ignorada por muitos anos e com diagnóstico difícil. São sintomas que foram passando batido pelos médicos, que ao ouvir o som de cascos, só pensavam em cavalos. Afinal, quem é que vai pensar em bebês e crianças hipermóveis que sentam com as perninhas em W e associar com uma síndrome rara? Quem é que vai falar que aquela dor de crescimento não é algo normal e que deveria ser investigado? Ou que aquela criança que não é muito arteira, que vive sempre com alguma torção ou uma parte roxa, que isso não é normal? Que médico na adolescência não vai achar que enxaqueca e dor são sintomas simplesmente de TPM? E que a fadiga que reclamamos o tempo todo não é só preguiça? Quanto tempo nós levamos até um profissional ser capaz de ouvir todos os nossos sintomas e consiga pensar que possam estar relacionados a uma causa única? Eu digo que levamos tempo demais. A maioria das pessoas com síndrome de Herler-Danlos costuma ser diagnosticada depois dos 30 anos de idade. Alguns, na sede Rio, com mais de 60. É, Nazaré. E esse tempo que demora o diagnóstico é um tempo perdido. É um tempo que a gente podia ter uma qualidade de vida melhor. É um tempo que a gente podia estar tratando e estar fazendo e evitando ter danos posteriores. E a principal demanda dos sedianos é simples. É que ouçam a gente. É que ouçam todas as nossas queixas. É que nos vejam como pessoas. Não como uma mão, um braço, uma dor de cabeça, mas me vejam como uma pessoa inteira. Vejam todos os meus sintomas. E por isso a gente está pedindo a capacitação de profissionais das unidades básicas de saúde, de equipe de saúde da família, de equipe de emergência de resgate e para o reconhecimento da sede. Uma indicação de hospital de referência com especialidades médicas e equipe multidisciplinar especializada e capacitada para atender de forma integral os portadores da síndrome. Porque justamente a síndrome de Averdonos afeta várias partes. então eu não sou atendida só por um neurologista, só por um ortopedista, só por um único profissional. Eu preciso de alguém que consiga lidar com todos os sintomas. E eu, na verdade, deveria estar falando aqui em síndrome de Averdonos, pois existem 14 subtipos diferentes. É uma síndrome genética hereditária caracterizada por uma alteração na nossa produção de colágeno. O meu colágeno é um pouquinho diferente do normal. Eu sou um X-Man, na verdade, e ele é mais elástico. E como o colágeno está no corpo inteiro, ele está nos meus órgãos, ele está nos meus músculos, está nos meus órgãos internos também. Então, o sintoma de alguém com síndrome de Averdonos pode ser o mais diverso possível. Assim, voltando para a analogia das zebras, como não existem duas zebras com o mesmo conjunto de listras, também não tem dois pacientes com Averdonos com os mesmos sintomas. A gente varia um pouco de cada um para cada um, mesmo dentro da própria família. Eu, por exemplo, tenho subetipo hipermóvel. Eu tenho muitas torções, como dá para ver. Eu tive um micro AVC com 24 anos. Eu tive gestação de risco com direito à anestesia não pegar na hora dos pontos. Graças a Deus que foi um parto normal, facilitou bastante isso. E isso tudo é culpa da sede. E a gente pode pensar que receber o diagnóstico é um momento triste, né? Que você está sendo informado que você tem uma doença rara, incurável, mas para a gente é um alívio gigantesco. É muito bom depois de 30, 40, 50 anos você poder falar o que você tem, você poder nomear, você poder falar, olha, eu tenho isso, eu não sou louca, eu não sou estabanada, eu não sou preguiçosa, eu sou uma pessoa que tem a síndrome de Averdonos. E por isso eu reforço, tudo o que a gente quer é ser ouvido, é ter esse diagnóstico, é ter esse acompanhamento. E a gente precisa ser ouvido e precisam acreditar na gente, que é outra coisa muito, muito, muito importante. Acreditem na gente, a gente tem percepção alterada de dor e devido a algumas características de sede, alguns de nós, eu sou uma delas, são mais resistentes à dor. Então, eu posso chegar na emergência e não vou estar chorando de dor, mas eu vou ter torcido o meu braço. Eu, quando era criança, eu tinha uns 10, 12 anos e falei para minha mãe, mãe, eu torci meu pé, me leva no hospital. Você está andando, você está pulando, você vai dormir amanhã e a gente vê. No dia seguinte, eu acordei, meu pé estava deste tamanho, roxo, fui para a emergência e, obviamente, tinha torcido. E aí, vocês perguntam, como é que os médicos vão acreditar em você se sua própria mãe não acredita? Porque os médicos devem estudar, os médicos devem ter capacitação, os médicos devem ser ensinados desde o início a reconhecer esse tratamento. E esse problema não é só meu, sabe? Até hoje, quando eu vou na emergência, eu levo o meu laudo de síndrome de Herler-Danos para que acreditem em mim. A gente tem que andar com um papel, um documento médico que prove que você tem para a pessoa acreditar em você. Isso é muito triste. Isso é o nosso problema. E é isso que a gente está pedindo. A gente está pedindo respeito, a gente está pedindo dignidade, a gente está pedindo que as pessoas se imponham, que as pessoas lutem. E o direito dos raros ainda é algo muito incipiente no nosso país. E o Rio de Janeiro está numa posição de se tornar um pioneiro nesse assunto. produto. Então, por isso, a gente tem umas demandas, a gente pede a equiparação de raros e PCDs, a gente pede direito da carteirinha PCD, a gente está pedindo essa luta dos raros aqui no Rio de Janeiro. E a gente sabe que a luta por direitos não é algo fácil. Eu sou jornalista da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e lá nós criamos um raros, um coletivo de raros e PCDs na empresa, para que as nossas demandas fossem ouvidas também. E nos dois grupos se juntaram, a gente conseguiu que os funcionários da empresa solicitassem no acordo coletivo que os raros tivessem os mesmos direitos que os PCDs já tem lá dentro da empresa. Todos os funcionários abraçaram essa causa e levaram para a empresa para pedir isso. Como resultado, a empresa não só não aceitou, como ainda cortou o auxílio a pessoas com deficiência. É, nós tivemos de um dia para o outro nesse mês pessoas com deficiência tendo menos mil reais do seu salário porque eles já resolveram apoiar a luta dos raros. Os funcionários da EBC consideraram isso inaceitável e entraram em greve. E o tema da greve desse ano é coragem. A história não perdoa os covardes porque isso é covardia. A gente precisa ser corajoso para nos posicionar. A gente precisa ser corajoso para apoiar o que é certo. A gente precisa ser corajoso para ser mulher e rara nesse Estado. E a gente precisa ser corajoso para lutar pelos nossos direitos. Por isso, eu estou aqui lutando pelos direitos sedianos junto com todos os raros do Rio de Janeiro. E eu agradeço muito a oportunidade de ser ouvida. Afinal, nada por nós sem nós. Olha, eu quero dizer que eu estou profundamente tocada com a intensidade dos depoimentos que foi trazido aqui. Depoimentos tão verdadeiros, sabe, de todas as pessoas, da Ana, da Jo, da Patrícia, quando a Patrícia colocava que ela precisava que as pessoas acreditassem no que ela estava falando. E eu me lembrava da luta das mulheres vítimas de violência, que também, durante muito tempo, chegaram em um balcão de delegacia e não tinham, não tem testemunha, então não tem marca, não te ameaçou onde é que está escrito. Então, a gente consegue entender bem a magnitude desse problema. mas antes de passar para a secretaria, em todas as nossas audiências, a gente tem sempre a participação do Conselho Regional de Medicina. Eu queria pedir aqui a assessoria que passasse o microfone para o doutor Flávio, e aí o doutor Flávio já queria já fazer uma provocação. A primeira, a segunda, eu faço para a doutora Fernanda Fiari. A nossa provocação é no sentido de que a gente percebe que, então, Flávio Antônio Sarribeiro. Tão importante quanto a gente ter uma rede de proteção, uma estrutura de atendimento, é a gente ter um bom diagnóstico. E em todas as narrativas se verificou da dificuldade desse diagnóstico. Queria voltar a pedir a assessoria aqui para passar o microfone para o doutor Flávio, por favor. E me parece que, de alguma maneira, há uma má formação, talvez, do profissional da saúde, que muitas das vezes chega sem conhecer aquele fato. É óbvio que, também, como em todas as áreas, a gente vai poder identificar uma má formação. Mas o meu olhar aqui é para dizer o seguinte, se esse é um problema que parte de uma premissa que, infelizmente, os profissionais da saúde não estão qualificados como deveriam para identificar essas síndromes raras, qual seria, o que a gente poderia construir a partir do CREMERGE, no sentido de melhorar essa qualificação ou de fomentar um desejo de aperfeiçoamento. então, queria ouvir um pouco a sua voz, que é sempre tão importante para nós nas nossas audiências públicas. Dr. Flávio, por favor. Está desligado. Como sempre, agradeço o convite, a possibilidade da nossa instituição estar presente nessas reuniões da comissão e a importância que essa comissão tem para a saúde do nosso Estado. Eu vou falar o seguinte, começo dizendo que a medicina existe para atender a população. Então, nós não temos outro propósito a não ser atender a população. Para isso, é necessário que sejamos bem informados. Só se diagnostica aquilo que se conhece. Se você não conhece, você não faz diagnóstico. De um ponto de vista errado, durante muitos anos, as últimas décadas, o Brasil deu uma ênfase a uma formação superficial, estimulou a abertura. Nós pulamos, da época do governo Fernando Henrique, de 70 faculdades de medicina, mas mais de 370 hoje, no momento, sem aumentar o número de professores com titulação mínima para exercer cátedra. Então, por exemplo, menos de 6% dos médicos em atuação no Brasil têm doutorado. O meu doutorado já fez até maioridade. Eu sou professor da UERJ, como meu colega ali. E o que acontece? Acontece isso. Nós estamos, fizemos uma opção para uma medicina ruim, uma medicina superficial, e vejo o relato da pessoa e realmente é real. você hoje, o recém-formado, não preparado, ele ocupa os lugares mais importantes de atendimento na saúde. Ele vai para a emergência, ele vai para o CTI, ele vai para a saúde da família. E se exige dele que ele dê o diagnóstico completo sobre tudo que acontece, sobre tudo que o paciente tem, sem ele ter capacidade. Existe hoje no Brasil, uma desproporção que é inaceitável, absolutamente inaceitável. Se você for em Portugal, você vai ver que para cada médico formado, tem uma vaga para a formação de residência e pós-graduação. No nosso país, a gente tem, para cada dez médicos formados, uma vaga de formação em residência e especialização. Ou seja, a maioria vai direto no mercado de trabalho e sem condição nenhuma de atender. Eu fiquei muito espantado, eu tive uma reunião em julho com os colegas do CREMESP e a presidente do CREMESP me disse que 60% dos formandos da USP não tinham intenção de fazer prova de residência. Não tinham intenção de se qualificar em especialidade e em formação para isso. Agora, nós estamos falando aqui a doença rara. Ela é rara no nome, mas não rara no contexto, porque, segundo o artigo publicado ano passado na revista Lancet, em cada quatro pacientes que você atender, um terá uma manifestação ou uma doença rara. Então, você tem que saber fazer diagnóstico. Hoje, nós tivemos uma encruzilhada. Nós, do CREMESP, nós somos fiscalizadores, atuamos na fiscalização da ação profissional, atuamos na judicialização dos problemas éticos e fazemos um pouco de educação médica continuada. mas a sociedade que a casa que representa a sociedade é essa casa, faz parte dessa representação, ela precisa se manifestar veementemente como a forma que a medicina está sendo tocada no nosso país. É impossível formar hoje um médico e não ter uma vaga de residência especialização para ele continuar se especializando. nós vamos ainda ouvir falar muito nisso da questão da COVID. Estou vendo a senhora que falou da questão da síndrome pós-poliamielite. Nós vamos ter muita história para contar de síndrome pós-COVID aí, entendeu? Que vai ser confundida com outras coisas, que vai ser avaliada, vai ser maltratada, vai ser mal acompanhada. e um fato que é extremamente entristecedor é que, por você não ter o especialista, vários colegas foram improvisados no atendimento em CTI para poder dar conta da demanda nesse momento crítico, que, graças a Deus, parece que estamos nos afastando dele. Mas, e um dos picos de mortalidade dessa internação em CTI foi a dificuldade na intubação orotraqueal, pelo desconhecimento do colega do procedimento para intubar. Então, essa é a situação que nós vivemos, é muito séria a situação que nós vivemos. E me preocupo como médico, me preocupo como cidadão, porque eu estou envelhecendo. Hoje, eu faço um esforço dentro das duas universidades que eu sou professor, eu sou professor da Estácio, e eu sou professor da UES com muita honra. Mas, existe uma preocupação muito grande nossa da formação, da qualidade de formação. Mas, essa é uma cobrança da sociedade. A sociedade tem que cobrar. Nós, aqui do CREMED, nós não temos mecanismo para fazer cobrança de formação. Eu não tenho mecanismo nenhum legal para isso. Eu sou fiscalizador da ação médica. E a gente constata o problema. E é um problema muito maior do que o cara ter o diploma, o registro profissional. É um problema muito grave de formação. Se você não conhece, você não diagnostica. E aí, perde-se o tempo para tratar. Então, o CREMED está empenhado em melhorar a medicina. o nosso grupo assumiu em outubro de 2018 com esse intento. Mas, as dificuldades são assustadoras. A gente está vendo o desmonte, o que está acontecendo na própria UERJ, na própria Piedernet, que eu trabalho lá, as dificuldades que nós encontramos diariamente. E as pessoas, às vezes, não entendem. Mas, os caras não têm isso, mas têm robô. não precisa ter robô lá. É o lugar para ter robô. É o lugar para atender doente grave. A UERJ, ela tem que ser uma referência aqui no nosso Estado. Ela tem que ser defendida por todos e, principalmente, por essa casa. Ela representa a qualidade da medicina que se pode fazer e que se faz. Então, eu acho muito importante essa situação aqui. Quero dividir com todos que falaram aqui a minha indignação, porque a minha indignação e poderia, além do que vocês falaram aqui, eu poderia contar muito mais histórias tristes do que essa que vocês contaram, que realmente entristecem e me deixam muito preocupado com a medicina que vai ser feita aqui no Rio de Janeiro. O Cremégio está atento e faz o que pode, mas ele tem limitações constitucionais muito grandes. Obrigado. Obrigada, doutor. Quero registrar aqui a presença da doutora Heloísa Viscaíno, da UERJ, e de Cristiane Martins Correia, também do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. Antes de passar para as representações da secretaria, a senhora Adriana Santiago, que representa aqui a Associação Brasileira Adsoniana, ela não pôde estar presente, mas mandou uma carta e eu então pedi ao deputado Bruno da UERJ para fazer a leitura dessa carta. Boa tarde. Eu sou Adriana, psicóloga, mãe de Letícia, que tem insuficiência adrenal primária, conhecida como a doença de Adson. Gostaria de agradecer ao deputado Bruno da UERJ, que foi a primeira pessoa que nos escutou e abriu um diálogo. Agradeço à deputada Marta Rocha, que teve a sensibilidade de aceitar essa audiência pública de suma importância, porque os raros existem. Embora muitos de nós sejamos invisíveis aos olhos de cada um de vocês, invisíveis porque não temos uma deficiência aparente, mas merece respeito, merece dignidade e merece tratamento. Eu tenho vergonha de contar a minha história. Eu tenho vergonha de dizer que eu tive que sair da segunda capital mais importante do Brasil atrás de um tratamento e diagnóstico. Eu tenho vergonha de dizer que meu Estado, infelizmente, não acolhe essa população rara. Se minha filha hoje está viva, foi porque eu tive a oportunidade com recursos próprios de buscar tratamento em São Paulo. Hoje, o que eu venho falar da importância de existir, o dia da insuficiência adrenal no calendário do Rio de Janeiro. Um dia de conscientização dessa patologia rara que merece ser conhecida. Nosso maior exemplo de Addisoniano, famoso, é o ex-presidente da República dos Estados Unidos, John Kennedy. E o nosso maior problema hoje envolve todas as etapas de medicação. O ACTH sintético que é para diagnóstico. Essas pessoas hoje precisam importar essa medicação em busca do seu diagnóstico, o que dificulta muito. O segundo problema é uma medicação chamada fludrocortisona, que o nome comercial é Florinef. Pela indústria farmacêutica Aspen, existe somente essa medicação e sem essa medicação a pessoa que sofre de insuficiência adrenal primária ou hiperplasia adrenal congênita morre. E o Intrave, temos essa medicação pela farmácia de alto custo, mas desde abril não tem na farmácia de alto custo. Nós entramos em contato com a indústria, temos um canal direto, hoje a gente atende o Brasil inteiro e até o exterior. Primeiro era o problema da importação, as fronteiras fechadas até para comprar a medicação era um desafio. Agora disseram que ia normalizar, mas não normalizou nas farmácias de alto custo. Muitas pessoas estão mandando manipular e muitas não se adaptam ao manipulado, mas é um meio para não ficar sem medicação, porque não existe outro para comprar ou a pessoa que não tem recursos próprios e não pode comprar a medicação. Lembrando, sem a medicação a pessoa morre. Eu trago essa problemática e peço ajuda. E aqui faço um apelo, um grito de socorro. É para outra medicação chamada hidrocortisona. Essa medicação é considerada padrão ouro para tratamento de insuficiência adrenal, seja primária, secundária, hiperplasia adrenal congênita ou câncer de adrenal. Os nossos países vizinhos, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, existe a hidrocortisona para se comprar em farmácias, mas aqui no Brasil não existe. Não há interesse econômico da indústria farmacêutica de se produzir a hidrocortisona em nosso país. Quando falamos em medicação, pensamos em preços elevados, mas existem aqueles raros que os preços são tão baratos, tão insignificantes, que não há interesse na indústria. O remédio que eu venho pedir ajuda a vocês se chama hidrocortisona, custa 28 centavos o comprimido. O único lugar que faz é o Hospital das Clínicas em São Paulo e custa 28 centavos um comprimido para a pessoa não morrer. Por que sem essa medicação o paciente vem a óbito? Qual é o preço de uma vida? Eu fico pensando muitas vezes tem como a gente não ter ainda hidrocortisona no nosso país. Eu peço ajuda para a fabricação aqui no Rio de Janeiro com laboratórios públicos como Fiocruz, Farmanguinhos, laboratórios militares, que esses assumam a fabricação já que não há interesse econômico nessa medicação quando a pessoa toma, além de evitar mais efeitos colaterais a longo prazo, porque é um hormônio mais próximo do natural. As medicações que se usam hoje trazem vários efeitos colaterais. como não pensaram em nossos bebês que recebem o diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita detectado no teste do pezinho é um verdadeiro crime jogando outras medicações sem ser a hidrocortisona. E depois são crianças e adultos podendo ter um remédio tão barato que vai minimizar esse custo que vai vir além que vai vir lá na frente com pessoas com problemas com osteoporose e catarata. Tão verdadeiro descaso com a nossa vida a gente tem uma campanha pedindo a fabricação da hidrocortisona com mais de 30 mil assinaturas. A Conitec em 2015 deu um parecer favorável à incorporação dela no SUS por unanimidade devido à importância desse remédio. Mas nenhuma empresa foi digna de pegar a medicação. Na sexta-feira passada mais precisamente quando eu estava vendo um documento da Conitec eu descobri que há seis dias estava em um outro documento uma consulta pública para que a medicação fosse suspensa do nosso país fosse banido. A Conitec mais uma vez deu um parecer favorável mas agora a gente precisa da opinião pública da opinião dos médicos para que ela não seja banida então peço aos senhores deputados que nos ajudem a incorporar essa medicação e que seja pelo Rio de Janeiro através da Fiocruz ou de qualquer outro laboratório mas que possamos dar a vida e dignidade a essas pessoas. Elas produzem e elas trabalham a minha filha mesmo é uma estudante de medicina cheia de sonhos cheia de projetos e é isso que eu quero para cada um que tenha insuficiência adrenal uma qualidade de vida e o remédio em casa. Deputada só porque eu falei aqui do projeto de lei que a gente trata do ICMS desses farmacos justamente porque a gente não consegue ver uma cadeia produtiva dessa sendo instalada aqui em indústrias vendo porque realmente falta incentivos e a gente está tratando desses tipos de medicamento tentando zerar ICMS tentando levar trazer essas indústrias para cá existem as indústrias realmente a maioria delas são internacionais não pegam esses tipos de medicamento o governo também dentro do SUS também não compra então é um problema em cadeia que a gente está tentando começar a mitigar todos esses problemas com esse projeto de lei e a audiência pública que nós vamos realizar aqui com a senhora. Bom eu queria aqui ouvir a Secretaria de Saúde não só na figura da doutora cadê você Fernanda Moraes Daniel Fialho Rodrigues em seguida o doutor Pedro Coccarelli que é professor da UERJ médico responsável pelo ambulatório de doenças ralas do hospital universitário Pedro Ernesto e aí eu queria já encaminhando para os dois dizer que eu trago comigo algumas inquietações e que essas inquietações de alguma maneira foram traduzidas nos depoimentos que antecederam a esse momento que nós vamos ouvir a representação do estado na área tanto da saúde como também o próprio hospital Pedro Ernesto também traz uma importante representação eu não consigo entender e aí me dirigindo a quem me antecedeu como é que um estado o Rio de Janeiro que tem cinco universidades tem a UERJ a UFRJ a Unirio a UF e uma infinidade de universidades particulares um estado que tem vários institutos de pesquisa um estado que tem o maior número de doutorandos que existe no Brasil isso aí é voz corrente que a gente vê que os nossos profissionais mais qualificados estão indo para outro estado da região sudeste porque aqui não encontra o espaço de não de formação mas de ocupação profissional porque os melhores salários infelizmente não estão mais no estado do Rio de Janeiro o estado que tem a fundação Oswaldo Cruz o estado que tem Farmo Manguinhos o estado que tem aqui a possibilidade que tem o Instituto Vital Brasil que está sendo subaproveitado dentro da estrutura da área da saúde eu não consigo entender como é que a gente não consegue produzir um medicamento de 28 centavos se a gente consegue produzir uma vacina se a gente consegue produzir insumos produzidos pelo Instituto Vital Brasil eu não sei como a gente não consegue produzir um medicamento que na ponta custa 28 centavos ao mesmo tempo eu fiquei extremamente chocada com essa manifestação que foi trazida aqui pela Patrícia que um pedido para os raros caçou um direito das pessoas com deficiência então assim se no estado do Rio de Janeiro nesse momento que vendeu o último ativo que tinha que foi a CEDAI se a gente não tiver um planejamento estratégico para a área da saúde transformando esse estado no complexo industrial da saúde porque tem profissionais mais qualificados tem instituições estabelecidas e tem sem dúvida nenhuma um ativo reservado então quando nós discutimos aqui o planejamento estratégico do estado não havia previsão da saúde quem colocou a saúde dentro desse contexto foi uma emenda da nossa autoria então eu não posso entender como qualquer pessoa hoje ainda vivendo qualquer instituição qualquer pessoa que utiliza o planejamento ainda vivendo uma pandemia como é que a saúde não é um eixo estratégico eu não consigo entender me desculpe mas eu não consigo entender como o deputado Bruno foi uma das pessoas também que inseriu na discussão do regime de recuperação fiscal a abertura para concursos na área da saúde porque isso não veio no pacote que veio do governo do estado deputado Bruno deputado Amartal Rocha e outros tantos fizeram essa adesão então eu falo isso doutora Fernanda para dizer assim eu estava aqui ouvindo a leitura da carta da doutora Ana Cristina e ela falou da importância da existência do dia e eu fiquei até muito feliz quando ela colocou isso por quê? porque eu acho assim que se a gente não consegue ter uma formação suficiente é preciso que a Secretaria de Saúde nessas datas que não são para fazer ponto para o deputado ter mais um projeto aprovado que a Secretaria de Saúde no seu planejamento anual verifique faça uma articulação a Secretaria de Saúde é uma espécie de gestora uma espécie não é sem dúvida nenhuma uma coordenadora da área da saúde no Estado do Rio de Janeiro então é preciso que nas reuniões que se tem semanais quinzenais é preciso que se articule com os municípios com a rede de atenção básica com as próprias unidades de saúde nós temos várias UPAs que pertencem ao Estado inclusive na capital então é preciso que a gente articule para que esses profissionais possam ter essa formação e aí já falei demais eu gostaria que a Secretaria de Saúde quando pensasse em 2022 pensasse também em otimizar os seus recursos voltando exatamente também para a questão das doenças raras e às vezes o que me parece deputado Bruno não sei se vossa excelência tem essa sensação às vezes o que me parece é que as pessoas não param para conversar porque eu fico imaginando o que que falta ao Estado do Rio de Janeiro com essa gama que tem de institutos de pesquisa de tudo isso o que que falta ao Estado do Rio de Janeiro falta o que? Conversar com o Ministério da Saúde? Falta o que? Conversar com as prefeituras? Será que não é uma obrigação da Secretaria de Saúde instar as universidades para que as universidades do nosso Estado ou do próprio Ministério da Saúde ou do Ministério da Educação seja lá de quem for para que a gente tenha uma melhor qualificação nessa nessa formação então fiz aqui as minhas considerações sempre muito precisas e quase sempre muito duras desculpe mas não dá para ser diferente e aí quero então ouvir a doutora Tereza e em seguida o nosso representante doutor Pedro da UERJ e tem duas pessoas aqui que pediram também para fazer uso da fala no momento certo a gente faz a oitiva então doutora Fernanda Moraes Fial Boa tarde a todos e todas boa tarde deputada Marta Rocha deputado Bruno realmente a deputada Marta Rocha sempre muito precisa e muito assertiva se me permite eu vou fazer daqui a pouco um panorama do que a gente já tem de diagnóstico dentro da Secretaria Estadual de Saúde mas quero abrir um parêntese para contar uma história pessoal porque diz respeito um pouco ao comitê de doenças raras que está na Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social do qual eu faço parte eu fui introduzida nesse mundo a partir desse comitê fui indicada pelo secretário em 2018 para compor o comitê de doenças raras na Secretaria de Direitos Humanos e foi quando eu mergulhei de cabeça e fui sensibilizada pela pauta e a gente trouxe para dentro da Secretaria por incrível que pareça e aí a gente faz um meia-culpa a toda a Secretaria de Saúde o quanto a gente se omitiu de se envolver diretamente nesse assunto mas como os senhores sabem a gente tem uma lógica de cuidar mais do que é mais comum essa lógica não é só na formação médica que a gente pensa sempre no que é mais comum mas também nas decisões de gestão nas decisões de aplicação de recursos então a gente levou um tempo até acender a luzinha voltar esse assunto para dentro da pauta da Secretaria e hoje eu posso dizer que esse assunto é corrente e aí eu não sei a deputada foi muito precisa na avaliação vou responder para a Ana a gente não tem poucos serviços eu não sei o que é pior não sei se seria melhor se a gente de fato só tivesse o Instituto Fernandes Figueira a gente tem no mapeamento recente 13 serviços no estado do Rio de Janeiro que atendem pacientes com doenças raras o Fernandes Figueira é o único serviço habilitado pelo Ministério da Saúde a habilitação não é um impedimento para que a gente continue atendendo esses serviços podem continuar funcionando a habilitação facilita o funcionamento porque o Ministério da Saúde aporta recurso e aí é claro diminui o gasto que sai do bolso do estado do bolso do município das instituições mas não é por falta de serviço é por falta de organização e talvez um pouco por falta de conversa parte por falta da capacitação dos profissionais de atenção primária e aí eu corroboro um pouco com o que o doutor Flávio falou a gente tem muito profissional mas acrescento também doutor Flávio que a gente tem um problema enorme hoje nas nossas unidades principalmente nas unidades públicas de saúde uma rotatividade enorme de profissionais os vínculos são muito precários a gente não tem fim no tanto de capacitações que a gente provê porque a gente faz uma hoje ano que vem já não são as mesmas pessoas que estão lá e a gente tem que fazer reiteradamente isso é uma questão isso fragiliza a nossa proposta de criação de uma política porque a gente não consegue capacitar realmente o profissional que está lá na ponta e aí se a gente pensar deputada e deputado o que a gente considerou como sendo a linha de cuidado proposta o estado do rio de janeiro a secretaria estadual de saúde tem gargalos muito importantes e eu peço essa casa legislativa que nos ajude inclusive a desfazer esses nós um deles é a carteirinha que sinalize que o paciente é raro toda conversa com qualquer gestor seja de unidade seja de município seja com o próprio secretário de saúde ele me pergunta assim mas de quantas pessoas a gente está falando eu não sei eu tenho hoje uma estimativa com base na incidência na incidência da doença que a gente estuda que a gente pesquisa na incidência dos raros que é 1,3 para cada 2 mil pessoas e pelo último censo do IBGE a gente imagina que tenha mais de 11 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro com alguma doença rara mas eu não tenho de fato um cadastro uma carteirinha que me permita saber quem onde estão qual a patologia em qual o eixo da doença rara que aquele paciente se encaixa sendo a doença rara de origem genética ou não isso é um gargalo e essa casa pode ajudar a gente nesse sentido de construir um cadastro não sei se com DETRAN casa civil como tem da pessoa portadora de deficiência e aí depois a gente pensa quando esse paciente chega na atenção primária ainda que a gente capacite todo o profissional da atenção primária a gente vai jambarrar no gargalo o seguinte que é o do recurso diagnóstico algumas dessas patologias requerem exames muito sofisticados que a gente infelizmente não tem disponível a gente vem ensaiando algumas conversas com o Fernandes Figueira que se mostrou disponível para realizar os exames Pedro meu colega de Secretaria de Saúde e de Pedro Ernesto falou que o Pedro Ernesto talvez também tenha capacidade a gente já vem começando a ensaiar essas conversas para ter um diagnóstico em genética laboratorial em genética no estado do Rio de Janeiro que atenda toda a população hoje na realidade do estado que a gente vive é um sem número de judicializações todos os dias a gente responde inúmeros processos judiciais de pacientes que vem demandando exames que infelizmente a gente não tem na estrutura do SUS hoje a oferta e aí vem o gargalo seguinte que não é nem o acesso ao médico geneticista nesses 13 serviços do estado do Rio de Janeiro alguns universidades a maioria aqui no município tem vaga ociosa a questão é que o profissional da atenção primária muitas vezes não sabe como encaminhar e uma vez encaminhado para os serviços que atenderiam as doenças raras o paciente raro não tem só a sua doença ele muitas vezes requer inúmeros outros especialistas e aí a gente tem um segundo gargalo que eu considero o mais difícil que é o da política regulatória hoje a lógica da nossa política de regulação é retornar para a atenção primária qualquer paciente que demande um outro especialista a gente não consegue encaixar uma política que pense numa linha de cuidado então o doutor Pedro atende lá no ambulatório dele um paciente adulto com uma doença rara se ele eventualmente precisa que esse paciente passe por um cardiologista ele não pode bater na portinha dele do lado do Pedro Ernesto e mandar ele para o cardiologista pela política regulatória ele precisa devolver esse paciente para a atenção primária fazer com que ele seja inserido na regulação e aí uma vez na regulação ele entra na fila de qualquer paciente que depende de um cardiologista a gente sofre muita pressão dos órgãos reguladores o doutor Pedro não pode encaixar na porta dele lá na cardiologia do Pedro Ernesto porque todas as vagas do ambulatório de cardiologia do Pedro Ernesto tem que estar na regulação e a gente não pode hoje do jeito que as coisas estão postas criar uma fila paralela porque isso no olhar dos órgãos de controle significaria duplicidade de fila a gente precisa então sentar junto com todo mundo executivo legislativo judiciário para conseguir desenhar uma política que atenda essas pessoas a secretaria reconhece que do jeito que está posta hoje não atende nas diretrizes do Ministério da Saúde que propõe o atendimento às pessoas com doenças raras que é uma diretriz que foi pactuada tripartite diz que essas pessoas não podem ficar na mesma fila da regulação entretanto hoje essa é a realidade assim como nas urgências e emergências os pacientes com osteogênese imperfeita que hoje vão para uma emergência fraturados que precisam ser atendidos com celeridade porque se não cicatrizam rapidamente fazem um calo ósseo rapidamente eles entram numa mesma fila regulatória de uma outra pessoa que teve uma fratura qualquer então a gente tem muitos nós talvez esse nó regulatório seja um dos maiores mas antes de vir para essa reunião tive a oportunidade de sentar com o secretário e a gente conversou e ele falou claramente não vai ser por falta de deliberação de incumbência regulatória que a gente vai deixar de avançar com essa política a gente vai ter que sentar e colocar isso na mesa inclusive com os órgãos reguladores com a regulação do município com a regulação do estado para encontrar uma linha de cuidado que atenda essas pessoas mas o que eu tenho para dizer a gente tem e aí para a Ana e para a Jo que falaram da dificuldade fora da capital a gente teve recentemente uma reunião com o assessor do doutor João Gabriel Dyer parece que ele tem construído uma assistência muito intensa pelos municípios da Baixada ele veio pedir apoio da secretaria e a secretaria se comprometeu inclusive a ajudar com que eles participem de um processo de habilitação como serviço de referência em doença rara que isso significaria aporte financeiro para os municípios que eles estão auxiliando a gente vem estabelecendo essas conversas a gente não é por falta de serviço realmente o Rio de Janeiro não falta serviço falta organização da rede e por fim sobre a medicação você está coberta de razão deputada a senhora tem toda a razão a gente tem inúmeros laboratórios eu vou levar essa demanda para ontem para a secretaria eu sou pediatra eu trabalho na ponta eu sei exatamente o que é não conseguir prescrever um comprimido de hidrocortisona oral o que é muitas vezes ter que mandar amassar um comprimido de alguma coisa diluir dar uma forma que tecnicamente é completamente equivocada porque a gente não tem a formulação farmacêutica devida e aí não é porque é caro é o contrário é porque é barato demais ninguém tem interesse na produção então deputada todas as vezes que a senhora quiser chamar a secretaria a secretaria vem porque a gente precisa de apoio e de ajuda para andar com essa pauta a secretaria vai publicar agora pelos próximos dias finalmente a criação do nosso comitê SES para dar conta dessas políticas internamente e eu só tenho que agradecer a oportunidade de agradecer muito a cada paciente de cada associação porque são eles os nossos grandes parceiros no desenvolvimento da política deixa eu aproveitar doutora para fazer aqui uma ponderação nem consultei o deputado Bruno Dauari mas vou apresentar a ponderação aqui essa questão da regulação na verdade é discutida nas reuniões que são tratadas entre a secretaria de estado e as secretarias municipais então eu queria que a senhora consultasse o secretário qual é o papel que a Assembleia Legislativa pode fazer porque para o deputado Bruno para mim é muito simples nós requisitarmos uma reunião e aí essa reunião poderia ser com o secretário de saúde com o presidente do COSEMES doutor Rodrigo Oliveira que é o presidente do conselho de secretários municipais de saúde com a presença que acho importante do secretário municipal da capital que sem dúvida nenhuma pode ser a área de maior demanda existente então eu queria que a senhora me retornasse amanhã e se não tem o meu telefone o doutor Bruno a gente vai passar com essa resposta do secretário ele quer que a gente requisite a realização dessa reunião ou ele prefere nos convidar para essa reunião porque eu acho assim se o problema está na regulação quando a senhora coloca e me parece que eu não tenho dúvida que isso acontece acontece por quê? porque isso pode ser entendido ou com o desvio da regulação ou uma sobreposição da regulação mas o plano nacional quando a gente fala de doenças raras a documentação existente do Ministério da Saúde determina isso determina que haja um canal diferenciado um roteiro diferenciado para os pacientes então se o problema está na regulação e se a regulação é feita pelos secretários municipais com a Secretaria de Saúde eu acho que a gente pode pelo menos colocar esse problema e exigir e fomentar para que quem sabe em 2022 a gente já tenha isso porque não me parece fomentar um novo protocolo de atendimento e aí aproveitar a expertise do Hospital Pedro Ernesto nesse sentido então fica aqui deixa eu passar para o deputado Bruno que com certeza ele quer contribuir não deputado eu acompanho vossa excelência na proposição na verdade eu queria fazer só uma pergunta porque eu não vi aqui mas tem alguém da Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui? não então a senhora representa da pasta da pasta não tem ninguém aqui nossa senhora e olha que o secretário era deputado que fique registrado a falta da importante Secretaria de Ciência e Tecnologia que teria um papel importantíssimo nesse debate hoje que fique registrado nessa audiência pública a nossa lamentação pela falta do secretário ou de qualquer representante da Secretaria deputado bom a gente poderia até ter convocado e assim não fez porque se imaginou que considerando a importância do tema e as representações que exercem essa pasta o convite fosse aceito depois a gente o secretário deve saber onde alerge mais depois a gente verifica então doutor Pedro por favor me permite mais claro doutora a gente tem na Secretaria de Estado de Saúde os processos de habilitação passam pela secretaria os municípios e os gestores abrem os processos os processos passam por nós e o Ministério da Saúde que dá a chancela hoje a gente tem somente dois processos abertos o do IPPMG que é o Instituto de Pediatria da UFRJ e do Gafreguine que é o Hospital da Unirio o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ retirou a sua inscrição lamentavelmente muito por conta do desmonte que eles vêm passando concluíram que não conseguiriam se estruturar dentro dos pré-requisitos necessários e aí a gente vem fazendo um trabalho dentro da secretaria de auxiliar os serviços menores a se cadastrarem para serem habilitados e brigando junto ao Ministério que na nossa última audiência a gente conversou com o superintendente do Ministério da Saúde que estava presente sobre a necessidade que o Ministério tenha mais celeridade nesse processo de habilitação mas isso também é um papel que a gente aqui pode contribuir de contribuir de instar o Ministério da Saúde para ter essa resposta mais além então só está dizendo que apenas dois órgãos médicos é que se habilitaram para ser porta de entrada para o tratamento de doenças raras doutor Pedro por favor antes doutor Pedro eu depois vou pedir licença mas eu tenho uma gravação de um programa e preciso me ausentar às quatro horas e o deputado Bruno Dallari segue aqui comandando doutor Pedro por favor alô boa tarde a todos boa tarde deputada Marta Rocha boa tarde deputado Bruno Dallari agradeço agradeço ao convite para participar desta mesa é importante essa discussão não é de hoje na verdade muitos de nós já militamos nessa discussão há muito tempo então as pessoas que tem ensino de pós-polio são pessoas que estão há muito tempo discutindo isso nos vários fóruns inclusive fóruns acadêmicos a gente lembra da presença de vocês em vários congressos da Brasco por exemplo onde tem essa discussão pelo menos há 15, 20 anos nós temos que saber que isso não é novo né isso já vem há algum tempo e aí como a senhora Ana falou senhora Patrícia falou senhora Jocilene falou né há uma questão que eventualmente pode postar-se como pontual mas não é pontual ela é ampla seguindo né como brilhantemente Fernanda Fialho falou ela falou sobre o olhar do gargalo vou olhar para o outro lado isso né são políticas públicas então na verdade o gargalo é uma política pública que não está sendo adequadamente executada ou sequer existe então quando a gente tem dificuldade né e como bem pois né todos os representantes da sociedade aqui as dificuldades não só não são né num local único eu não consigo atendimento é mais amplo eu não consigo atendimento como que o seu atendimento médico não me ouve como o doutor Flávio comentou né da dificuldade do médico hoje com a formação atual reconhecer o diagnóstico quando reconhece o diagnóstico não tem o exame laboratorial e quando se tudo isso for resolvido por qualquer motivo né a política da pessoa com deficiência com frequência não dá o suporte adequado às situações específicas que vivem pessoas com doenças raras então nós temos inclusive que transcender a discussão na área da saúde isso é até natural lembrando que vossa excelência deputado Bruno Dallari vem da área de direitos humanos professora Eloísa que bravamente há muitos anos né tenta melhorar a capacidade dela de atendimento na universidade do estado do Rio de Janeiro no hospital Pedro Ernesto é representante junto com a doutora Raquel Boc infelizmente não pôde estar aqui nesse momento na comissão de direitos humanos né das pessoas com doenças raras isso também se estende né foi bem visto aqui a política em outros setores como por exemplo a política né da assistência farmacêutica mas antecede a isso a política da da criação né e da produção de medicamentos então nós temos que entender que isso se desdobre tem um papel horizontal transversal de poder a gente resolver essas várias questões então eu acho que é importante quando a gente vai discutir a política da pessoa com doença rara a gente tem que trabalhar de uma forma um pouco mais unida ou seja os vários órgãos os vários pontos tem que trabalhar o Pedro Ernesto pode fazer algumas coisas mas o Pedro Ernesto não vai estar especificamente em São João de Miriti ou em algum outro ponto da Baixada para garantir acessibilidade às vítimas né de síndrome pós-polio por exemplo então a acessibilidade tem que estar lá também cabe também ao ERG mas não menos à Universidade Federal do Rio de Janeiro ao ENF ao NAD Rural ao ESE que agora vai ser incorporada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro inclusive pessoal arcabouço teórico que garanta que isso seja executado da maneira mais precisa e com mais qualidade né e com mais universalidade possível então o que que eu acho que a gente precisa e o Pedro Ernesto vai se pôr à disposição mas entender que precisa primeiro né ter uma política de gestão de pessoal que garanta profissionais para fazer o atendimento nas unidades né do Pedro Ernesto um problema que a professora Heloísa sempre enfrentou é estou sozinha o número cada vez aumenta de profissionais de de pacientes mas não aumenta o número de profissionais às vezes até reduz né a senhora Heloísa contava com mais duas pessoas e eles saíram por qualquer motivo e aí ter a questão da valorização da política pública do servidor público que se recebe salários muito baixos não vai ser atraído então na hora que você não tem uma política de um servidor público né que é valorizada você não vai conseguir espaços públicos para isso além disso tem que ter profissionais que saibam ter competência fazer esses atendimentos e aí a gente barra na política de educação de educação médica mas não é só educação médica é educação em saúde né porque também não adianta o médico ter um belo diagnóstico e o fisioterapeuta não saber lidar com aquilo por falta de experiência então isso vale para toda educação em saúde uma política que seja compatível com a formação desse pessoal então também não adianta a gente abrir os espaços não ter quem chamar para fazer ou chamar os mesmos que já tem tempo ocupado com outras coisas e não vai conseguir né através de processos seletivos de curta duração não vão conseguir sustentar isso no longo prazo já que as doenças não acabam de uma hora para outra vão estar no longo prazo isso tem que ser perpétuo né além disso uma vez que tem um médico para atender tem que ter as ferramentas diagnósticas e aí vai desde a barreira que exames moleculares necessitam de importação de insumos então tem que ter uma política de importação de insumos que não impeça e não inviabilize como a gente tem hoje várias pesquisas na UER com dificuldade de acontecimento porque uma política de importação de insumos que não são fabricados nem comercializados no Brasil diretamente impede que cheguem com facilidade esses insumos para diagnóstico mas também tem que ter uma valorização dos espaços públicos porque também se não houver hoje o Pedro Ernesto tem um grande problema de espaço então se o Pedro Ernesto quiser trabalhar melhor com isso é preciso que haja construção de espaços físicos adequados para essa atenção até para alguns dos diagnósticos requerem profissionais treinados de especialidades que hoje não conseguem ter grande formação se eu quiser fazer uma amostragem por radiologia intervencionista de diferentes seios cavernosos eu não consigo isso com facilidade hoje aqui no Rio de Janeiro sequer profissionais que façam isso então eu vou ter a estrutura de serviços de radiologia profissionais que tenham competência para fazer isso e os recursos diagnósticos de insumos para poder fazer um diagnóstico então o financiamento dessas estruturas todas são fundamentais hoje o Pedro Ernesto consegue fazer muita coisa temos uma grande parceria hoje com a Secretaria de Estado de Saúde isso vai sempre agradecer a Secretaria de Estado de Saúde pelas parcerias que nós temos hoje ela avança muito uma precariedade que nós tínhamos mas ainda não é completamente resolutivo porque ainda é precário não há concursos há muito tempo de servidores públicos para ocupar os espaços que se aposentaram e muita coisa nova foi aberta que tem que ser conseguido sustentar isso no longo prazo então uma política para o servidor público que garante esses espaços tenham estatutais para fazerem esse avanço é fundamental então além da gestão de pessoal temos a questão da gestão física então nós também precisamos financiamento para a construção dos espaços físicos para esse atendimento hoje se me perguntar Pedro aumenta o seu atendimento de pessoas com danças raras? sim aonde? não tem se pedir isso para a professora Eloísa não vai conseguir a professora Cristiane que está ali sentada hoje não tem um espaço que não seja muito apertado para fazer exames de sono e mesmo assim com pouco espaço com poucos leitos então cada situação dessa tem que ser abordada e de maneira coordenada então eu acho que esses gargalos na verdade você pode ir lá pelo outro lado de uma política pública ineficiente para dar conta desses gargalos e aí a representação da sociedade pela casa legislativa é fundamental para que seja feito de maneira né haja pressão né da sociedade para que esses gargalos desapareçam e viram locais para a solução de dificuldades dos pacientes pessoas com danças raras e outras situações que estão juntos se você resolve as pessoas com danças raras a parte de acessibilidade vai resolver para outras pessoas que não são pessoas com doenças raras que tenham dificuldade de acessibilidade hoje para finalizar nós também temos uma dificuldade muito grande com a reabilitação no estado do Rio de Janeiro então se nós precisarmos hoje diagnóstico feito fazer reabilitação numa série de condições raras e não raras nós não temos espaço para isso e o Pedro Ernesto tem um espaço muito precário que dá para entender apenas os poucos pacientes que é uma grande limitação do trabalho da professora Loísa da professora Raquel Bote que não está aqui então tudo isso tem que ser coordenado feito e com essa coordenação ser investido nos locais que estão tendo os gargalos atuais para deixar de ser pontos de dificuldade para ser solução das pessoas com doenças raras e a gente conta com essa caseira legislativa para isso obrigado Obrigada Obrigada doutor Pedro eu sei que as dificuldades são muitas eu não tenho a menor dúvida disso mas só pode ter absoluta certeza que os parlamentares que aqui estão defendem o sistema único de saúde valorizam a saúde pública de qualidade então pode ter absoluta certeza que a gente está aqui somando esforços para tentar desatar esses nós e construir verdadeiramente uma rede de atendimento e uma rede de acolhimento que acho que é esse que é o nosso papel e esse tema tem sido aí capitaneado pelo deputado Bruno Dauag eu queria então pedir desculpas mas eu preciso me ausentar a presidência continua essa presidência que foi compartilhada desde o primeiro momento com o deputado Bruno Dauag pedir a doutora Tereza que nos traga a notícia sobre a nossa reunião agradecer as representações que aqui estiveram que trouxeram depoimentos muito fortes e muito importantes que delimitam muito bem o tamanho desse desafio e deixar então com o deputado Bruno Dauag para a continuidade da nossa audiência e as suas considerações finais quero agradecer ao deputado Bruno Dauag por ter compartilhado comigo essa luta e temos aí muitos desafios mais sabemos da nossa não da nossa capacidade de articulação mas sobretudo nosso compromisso com essa causa que por certo vai nos ajudar a descortinar essas dificuldades obrigada uma boa tarde a todas e todos bom dando continuidade a nossa audiência pública eu queria convidar para fazer uso da palavra a Heloísa Pereira ela é professora da faculdade de medicina UERJ neuropediatra e representante da UERJ e da Secretaria de Estado Direitos Humanos e Ciência e Tecnologia ela já explicou aqui que ela não faz parte da pasta mas representa os comitês ali fique à vontade boa tarde boa tarde não está não estou alô agora sim boa tarde a todos é uma honra poder participar dessa audiência obrigada deputada Marta Rocha obrigada deputado Bruno e todos os que falaram antes de mim tantos representantes das associações quanto também meus colegas que falaram nessa mesa o meu colega Coscarelli me citou uma série de vezes acho que é porque eu já adquiri assim um papel de senioridade dentro da docência na universidade já já sou professora desde 1995 e sou professora do departamento de pediatria e sou neurologista de crianças quando eu me formei em 1990 uma boa parte das doenças raras eram diagnosticadas por critérios clínicos a maior parte delas assim os sintomas o paciente tinha frustidão ligamentar uma série de coisas que foram citadas em relação a Ehlers-Danlos então assim nós temos aí um diagnóstico clínico de uma síndrome de Ehlers-Danlos e subtipos também clínicos no passado desses anos muita coisa mudou e hoje nós temos diagnósticos muito mais precisos tanto do ponto de vista das minúcias do diagnóstico quanto também das possibilidades que temos a ofertar de tratamento de aconselhamento genético entendendo assim que 85% das doenças raras são de origem genética e afetam famílias então na verdade quando eu estou falando ah eu sou neurologista pediátrica é mas o pai da minha criança é um adulto com a mesma doença rara muitas vezes e às vezes doenças misteriosas que correm em famílias sem diagnóstico há muitas gerações e que você vai ser vai ser a pessoa que vai estar naquele momento solene de esclarecer o mistério daquela família em relação a uma outra característica então exemplificando quando eu me formei todas as crianças com atrofia muscular espinhal recebiam basicamente uma sentença de finitude então assim olha seu filho tem atrofia muscular espinhal você pode esperar que se for do tipo 1 com 2 anos ele vai ter morrido enfim obviamente que de uma forma a gente tentava sempre fazer de uma maneira o mais empática possível mas não há uma maneira diferente de você comunicar que é uma doença terminal hoje em dia com o diagnóstico precoce especialmente essas crianças sobrevivem nós é assim é emocionante poder ver que os sintomas começam a regredir você para a progressão desses sintomas e realmente enfim é uma maravilha ser médica e poder vivenciar esses avanços numa série de condições que antes nós não fazíamos diagnóstico não havia muito recurso para isso hoje o mundo avançou talvez muitos dos nossos colegas que ainda que não conseguem dar resposta a essa a esses diagnósticos que hoje são possíveis não tem mesmo condições de treinamento nesses diagnósticos que em muitas situações nós estamos nos formando igual ao pior do que o que eu me formei lá em 1990 em muitas circunstâncias hoje há muitos avanços que não estão incorporados realmente na nossa rede não estão incorporados e infelizmente isso se reflete no ensino é bom os que me antecederam falaram muito falaram de estatística eu tinha me preparado aqui para falar sobre o número de pessoas com doenças raras etc mas é fato que se estima que no Brasil haja um número muito grande de pessoas 13 milhões de pessoas no Brasil inteiro isso é muita gente e as doenças tem prevalências diferentes algumas raras não são tão raras assim e outras raras porque para ser classificado como rara você tem que ter até 65 por 100 mil de incidência da doença mas enfim o que eu acho que é compartilhado pelas raras é que o fato de individualmente serem raras mas como um todo são numerosíssimas e são pessoas que que assumem um itinerário de saúde muito complicado e muito doloroso então os relatos das pessoas que procuram não são ouvidos não são valorizados passam por uma série de constrangimentos passam por uma perda de qualidade de vida etc são infelizmente relatos muito comuns para quem está num hospital universitário que em geral é um lugar onde muitos desses pacientes acabam sendo diagnosticados ou pelo menos acolhidos para diagnóstico então ao longo de uma vida no hospital universitário nós vemos muitos diagnósticos desses com histórias assim desde criança desde adolescência e diagnósticos que são postergados até muito avançado na vida são doenças complexas então é preciso ter estrutura e é preciso ter uma certa celeridade porque às vezes as complicações elas não conseguem esperar um sistema de regulação então de fato quando a pessoa cai num funil de rara eu acho que é importante ter alguma celeridade porque são situações de risco potencial para complicações algumas especialmente acabam sendo de risco potencial para complicações e o sistema precisa de certa forma dar resposta a isso por fim assim para também não me alongar tanto eu gostaria de dizer que o hospital Pedro Ernesto na minha visão eu já sou professora de lá mais de 25 anos é uma joia da coroa do estado do Rio de Janeiro assim é um lugar em que nós temos um um hospital com pessoas muito bem capacitadas falo pelos meus colegas e aí eu sou neurologista pediátrica minha colega professora Cristiane Bahia é neurologista professor da clínica médica professora Raquel que não está presente é geneticista mas nós temos setores no hospital que atendem raras praticamente em todos os lugares então o nosso berçário está preparado para diagnosticar doença rara no bebê recém-nascido nós temos a reumatologia que atende doenças raras também de diversos diagnósticos diferentes ortopedia imunologia uma série de setores que tem na sua essência o hábito de lidar com as raras e nós temos alunos então assim infelizmente a deputada Marta Rocha precisou sair mas eu acho que talvez assim amadurecer a ideia de investir no hospital Pedro Ernesto é claro que nós temos outras universidades algumas até talvez com muito mais potencial energia potencial do que o hospital Pedro Ernesto para algumas áreas mas eu acho que investir na potencialidade como representante do que o Estado pode fazer eu acho que seria muito interessante também porque nós temos alunos alunos de graduação de diversas áreas da saúde não só da medicina a gente tem médico mas a gente tem fisioterapeuta a gente tem fonoaudiólogo fisioterapeuta fazendo residência enfermagem nutrição e a possibilidade também de ser matriciador que eu acho que isso é uma coisa importante também numa questão de pensar a política como o professor Coscarelli disse nós não vamos conseguir atender a todos os raros isso é impossível para qualquer serviço que se propõe isso é inviável mas talvez nós possamos propor uma política de matriciamento de construir um centro de consultoria nós temos telemedicina nós temos diversas coisas que poderiam ser propostas inclusive não só pela faculdade de medicina mas pelo centro de estudos estratégicos de interiorização da reitoria então assim eu me coloco à disposição para que essas coisas sejam conversadas é claro que eu sou uma advogada do meu hospital e da minha escola não só do hospital mas eu acho que da escola porque quanto mais a gente vai avançando na profissão mais a gente vê a importância de ter bons médicos chegando como disse o colega o professor Flávio também me preocupo com quem vai me atender daqui a alguns anos então assim a gente tem que formar bem os nossos médicos e é isso muito obrigada pela palavra muito obrigado Heloísa eu quero vou deixar por último a doutora Cristiane Bahia eu tenho um pouquinho para falar dela antes dela falar mas passar a palavra para o vereador José Roberto Foli vereador de Nova Friburgo por favor boa tarde a todos senhoras e senhores senhor o excelente deputado estado Bruno Dallari propositor dessa audiência pública eu venho aqui da câmara municipal de Nova Friburgo sou membro da comissão de saúde da câmara municipal de Nova Friburgo e logo assim que ouvi falar dessa importante audiência pública já coloquei meu gabinete lá todos à disposição da gente estar aqui presente hoje porque a nossa cidade com quase 200 mil habitantes e com certeza a gente vai encontrar vai encontrar pessoas ali que precisam desse desse entendimento e eu venho de uma luta aí de saúde inclusive fiquei muito feliz com a fala do novo deputado sobre a questão dos pacientes oncológicos ter essa esse imposto essa redução e a gente que está na luta lá desde 2012 pelo hospital a retomada das obras do hospital oncológico que vai atender esse enorme município do nosso estado é um hospital regional eu estou nessa luta lá do hospital do câncer de Nova Friburgo acompanho essa luta há muito tempo como líder comunitário hoje como vereador de primeiro mandato mas sempre muito ativo e sempre buscando através da LES através da comissão de saúde através do deputado e seu gabinete a gente o que puder estar levando para a nossa cidade para aquelas pessoas que necessitam do atendimento de saúde porque nosso município como os outros demais 91 municípios também depende do estado e a gente ficou muito feliz em poder estar vendo tratar essa situação esse fato essa propositura e a gente se propôs de estar aqui inclusive vou estar levando aos demais lá são 21 vereadores juntamente comigo 21 então vou levar para os 20 vereadores essa luta que precisa ser abraçada por todos ao prefeito da nossa cidade prefeito Johnny Maio vou estar levando ele também a secretária Nicole vou estar buscando com a secretaria de saúde do nosso município sobre o requerimento de formação o quantitativo de pessoas com doença rara qual o tipo de atendimento que nós fornecemos no nosso município que a gente pode estar juntamente com o estado buscando e já me pediu o deputado Bruno da Hora que pudesse até nos orientar como forma de levar para aquela casa a comissão nós temos uma comissão de saúde mas é um caso a parte a gente as doenças raras então a gente criar uma comissão dentro daquele parlamento para a gente também dar atenção àquelas pessoas lá da nossa cidade e até do entorno os colegas parlamentares do entorno que precisam também levar para os seus municípios que nós somos Nova Friburgo e Apolo de 13 municípios ali do nosso entorno Boa Jardim Cordeiro Cantagalo Sumidouro e esse debate tem que ser para todo o estado para todos os municípios porque eu sempre costumo usar um lema que eu digo que juntos fazemos a diferença e é muito importante ouvir a fala de cada ente aqui presente que eu acredito que todos nós juntos trabalhando e olhando cada detalhe juntamente levando ao governador levando que seja na federação e os municípios prefeitos que possam se engajar para a gente conseguir através da Câmara das municipais através das Assembleias Legislativas Estaduais e do governo federal a gente conseguir dar o direito às pessoas com doenças raras e às demais enfermidades esse direito e esse tema hoje em dia a gente conseguir trazer esse tema nas câmaras municipais na LES essa importante essa importante audiência pública que com certeza está sendo televisionada e a gente através das nossas redes sociais nossos canais de comunicação que nós temos na cidade o programa que tenho lá na TV no rádio vou estar colocando cada detalhe cada fala aqui para que as pessoas possam conhecer entender e ver a dificuldade que é as doenças raras e parabenizo a Secretaria de Saúde as pessoas que aqui estão representadas e está com esse olhar de trazer essa discussão e pode ter certeza que eu vou estar levando essa demanda semana passada tivemos uma demanda até da questão de saúde liguei para o Bruno porque a gente não ficou sabendo há pouco tempo atrás que houve uma pequena modificação no CISREG e tem uma menina de 7 anos é um caso um fato que me trouxe a luz de buscar esse entendimento porque de repente houve essa mudança no CISREG antigamente a gente tinha uma lista a gente tinha uma lista onde aquelas pessoas inseridas e a mudança que houve cada TFD cada município tem que ficar ali a todo instante olhando ver se abriu uma vaga para poder inserir uma pessoa e não era assim há pouco tempo atrás e nós temos essa menina que ela tem um problema muito sério que ela tem a apneia do sono a apneia do sono a mãe fica 24 horas praticamente quando ela está dormindo a mãe fica vigiando ela para ela não ter uma parada cariorrespiratória e ela precisa fazer ela precisa de um otorrinolaringologista para fazer essa cirurgia ao qual ela já está inserida a mãe foi para a defensoria eu até falei gente a gente ou com a mudança que às vezes ocorre que às vezes as pessoas estão passando por essas dificuldades 92 municípios estão enfrentando essa dificuldade no transporte fora do domicílio através dessa pequena modificação que houve imagina uma coisa tão simples agora para quem tem uma doença rara para quem tem uma situação mais complexa tudo que venha dificultar para todos que tem uma doença vamos dizer assim comum imagina para as pessoas com doença rara a dificuldade é muito maior e já pedia o deputado Bruno da Oara para a gente estar tentando conversar com os responsáveis com o secretário de saúde para a gente estar discutindo essa questão do CISEC questão de saúde a questão do paciente por exemplo com câncer uma pessoa com câncer e ela está na fila aguardando porque lá Friburgo não tem tratamento para câncer ou a gente faz em Terezópolis a quimioterapia ou Petrópolis a radioterapia eu vim aqui para o Rio para a Cruz Vermelha ou para outros hospitais e é uma dificuldade porque a pessoa quando descobre um câncer já estiver bem avançado você conseguir entrar no sistema e ser chamado pelo porque tem o SER que é o Serviço de Estadão de Regulação tem o SISREG que até me falaram que é municipal a gente quer buscar entender tudo isso para que a gente possa buscar como que a gente pode ajudar e eu como vereador de primeiro mandato mas como líder comunitário e também já trabalhei com outros vereadores também como como assistente também como eu busquei sempre estar estudando buscando saber aonde que eu posso contribuir e vejo que essa área da saúde não só do nosso município mas também dos demais é uma coisa bem complexa e com hoje com a proximidade parabenizando a deputada estadual Marta Rocha a qual eu disse também que sempre acompanha os trabalhos aqui da casa através da nossa do Youtube quando a gente não está na nossa sessão lá que é terça e quinta é para estar interado o que o Estado está fazendo para a gente levar para o município isso é importante ter essa interação então esse trabalho que está acontecendo aqui hoje essa audiência pública está marcando vai marcar nosso mandato mas eu vou fazer questão de levar para dentro da nossa casa na minha próxima hora livre e vou buscar estar juntamente com vocês assim como aquele beija-flor que está tentou pagar aquele incêndio e tentar ajudar sempre então agradeço por estar aqui hoje vou levar para essa discussão adiante para a gente ter uma comissão também lá na nossa casa e a gente poder passar para os demais municípios porque é importante coisa boa a gente tem que levar e a gente buscar juntos fazer a diferença sempre muito obrigado e todas as audiências que tiver que a gente puder estar presente representando o município de Nova Friburgo nós estaremos parabenizando ao deputado Bruno Dauari toda a assessoria pela condução deste trabalho e corte conosco muito obrigado muito obrigado vereador eu quero fazer uma sugestão pode agradecendo a palavra do vereador e é muito importante a participação dos municípios se eu puder dar uma sugestão porque a maneira que a secretaria vem pensando essa política tem que ser regionalizada então o senhor está no município da região serrana no seu município o senhor não vai esgotar todos os recursos e todas as demandas provavelmente na região vão ter mais pacientes que demandem essa assistência então a ideia da secretaria é que a sua organização seja regional pelas regiões de saúde então o senhor está localizado na região serrana que sensibilize os demais municípios e vereadores e prefeitos secretários municipais de saúde para que a sua organização seja regional isso é muito importante porque a nossa maior fragilidade hoje é fora da capital que hoje a gente tem tudo aqui no município do Rio de Janeiro você escutou uma opinião técnica agora vai escutar a opinião política eu se eu fosse vereador de Nova Friburgo eu criaria uma frente parlamentar em apoio às pessoas com doenças raras aí fica a critério do vereador aqui a gente vai criar também né eu queria chamar ela que foi a primeira profissional que eu conheci que trata de alguma doença rara e por coincidência trata faz o serviço de neurologia né do hospital Pedro Ernesto queria chamar com muito orgulho e muita honra para poder fazer uso dessa palavra a doutora Cristiane Bahia como eu disse se eu estou aqui hoje também defendendo as doenças raras foi porque a doutora Cristiane teve conosco desde o início dessa luta né isso já faz alguns anos né Cristiane para que a gente pudesse levar essa pauta para a alérgia então eu me sinto muito honrado deixei a senhora por último porque gostaria que a senhora finalizasse esta audiência pública falando um pouquinho da sua experiência contando um pouquinho da sua trajetória que muito nos orgulha nos impulsiona para continuar tratando a pauta dos raros parabéns muito obrigada eu que agradeço a honra pelo convite deputado Bruno deputada Marta Rocha e eu sou uma neurologia uma profissional uma servidora da nova geração eu entrei na UERJ no último concurso de 2010 e lá eu consegui me foi permitido montar o ambulatório de distúrbio do sono é uma iniciativa individual um tema que eu gostava e foi proposto que eu propus isso à minha chefia e foi permitido que isso fosse feito e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar dos hospitais universitários especialmente a UERJ é esse espaço para que o profissional ele se desenvolva ele cresça ele possa desenvolver algo específico diferente que possa realmente fazer diferença nesse bolo que é tão importante da saúde mas que às vezes fica muito genérico várias pessoas fazendo as mesmas coisas e quando você tem abre espaço dentro de um hospital universitário para o raro para o específico você também abre uma porta e nessa porta que eu abri mesmo sem saber eu ao receber também outros residentes no meu ambulatório o que a professora Heloísa falou de ser um hospital universitário nós temos alunos então alunos que se formam que começam a ver coisas diferentes e que lá na frente vão poder identificar uma situação o que aconteceu residentes de psiquiatria rodam no meu ambulatório de neurologia e uma dessas minhas ex-residentes atendeu a Ana Braga numa emergência de hospital psiquiátrico e ela falou assim olha o seu lugar não é aqui tem um ambulatório lá no Pedro Ernesto que trata do seu problema de sono porque ela não tinha para onde ir quando ela foi ela já tinha até o diagnóstico mas ao ser aposentada perder renda ela perdeu a possibilidade de pagar o plano de saúde e ficou sem onde ter assistência onde conseguir uma assistência de uma doença tão específica que é a narcolepsia e lá foi a Ana comigo lá nas primeiras consultas muito desacreditada da vida e de toda a história de vida que levou ela a se sentir dessa maneira e a gente veio construindo uma relação médico-paciente e finalmente assim eu acho que por muito mérito dela ela transformou toda a dor dela e sofrimento e falou assim não eu preciso fazer algo novo eu quero fundar a Associação Brasileira de Pacientes com Narcolepsia e Personia Idiopática e a senhora me ajuda doutora eu falei assim eu ajudo porque eu acho que se a luta é do meu paciente a luta é minha também eu não posso achar que eu vou tratar meu paciente só de trás de uma mesa com carimbo e uma caneta se ele não tem acesso a medicação se ele não tem acesso a um exame especializado para o diagnóstico e com isso a gente ela um dia me chamou eu estava de licença maternidade para falar com o deputado Bruno da Oares sobre a parte técnica que ela não saberia explicar sobre a doença e eu mesmo sem ter nenhuma afinidade com política eu falei eu vou e eu vim com meu filho no colo deixei ele com a minha sogra ali no café lá embaixo e vim falar com o deputado Bruno e ele isso já tem uns três anos uns três anos atrás e de lá para cá muitas reuniões muitas conversas tem tem sido feitas e muitos avanços tem sido feitos nesse sentido então a minha porta de entrada pelas doenças raras foi através da narcolepsia mas como aluna de um hospital universitário que eu me formei na UFRJ como médica neurologista que 50% de todas as doenças raras são neurológicas e agora como médica de um hospital universitário eu vi também outros casos de doenças raras que me marcam muito e a gente vê toda a dificuldade não só do paciente como dessas famílias e no hospital universitário Pedro Ernesto eu pude encontrar outros que me precederam como a professora Heloísa o professor Pedro a professora Raquel Boy que muito antes de mim já tinham essa história dentro das doenças raras mas muito por esforço individual e aí fica a dúvida quando eles se aposentarem ou se acontecer alguma questão de afastamento por motivo de saúde quem vai continuar esse trabalho então a gente eu doutora professora Heloísa professor Pedro professora Raquel estamos sim sentando conversando para a gente apresentar um projeto para a Secretaria de Saúde que possa facilitar a porta de entrada e o atendimento em doenças raras porque existem milhões de problemas e a gente sabe que a saúde pública ela é cheia de problemas mas a gente precisa começar por algum lugar e eu acho que no Pedro Ernesto a gente tem esse potencial humano pelo menos essa vontade profissionais sim empenhados e se nós tivermos com certeza uma parceria política de apoio que nos dê pelo menos um início uma uma direção em termos de aporte de apoio de recursos a gente pode sim começar e virar realmente uma referência e Josi quando você fala assim por que eu fui para São Paulo porque lá em São Paulo na Unifesp praticamente tem um ambulatório para cada doença rara tem um ambulatório que faz neurologia tem um ambulatório de ataxia um ambulatório de síndrome pós-fólio um ambulatório de outras coisas então as pessoas já conhecem olha vai lá na Unifesp porque lá tem uma coisa dessa doença e aqui na rede pública na base na atenção primária as pessoas não sabem que existe então às vezes vocês não chegam até mim quem caminhou a Ana para mim foi uma ex-residente que rodou no meu ambulatório infelizmente isso não é uma realidade ainda que acontece mas vai acontecer a partir do momento que nós tivermos um local que seja referência para as doenças raras as pessoas falam assim olha eu não sei o que você tem mas lá naquele hospital tem um local que tem pessoas especializadas em atendimento de doenças raras eu acho que o seu caso é de uma doença rara que pode ser uma doença rara então eu acho que é o primeiro nó que precisa esse gargalo é a chegada do paciente então é ter um local que as pessoas falam olha é lá atende eu acho que que seria o primeiro passo e as outras questões levantadas aqui pelo professor Pedro do investimento pelo professor Flávio do CREMER de um investimento nas universidades públicas e lá estou falando aqui especificamente na nossa casa da UERJ que é onde todos nós aqui exercemos o nosso papel o nosso papel de médicos porque lá a gente precisa ter aproveitar esse momento que ainda existe uma nova geração e que ainda existe a antiga geração que já caminhou muito e que a gente pode nesse momento usar essa experiência dos profissionais mais antigos que já tem esse caminho com a força da nova geração e que lá a gente possa continuar ensinando as outras gerações que estão vindo que estão se formando a nunca mais deixar passar um paciente com doença rara pela sua frente e não saber o que é não saber para onde encaminhar e essa luta essa via cruz se continuar e só como exemplo por último eu queria citar o caso do paciente Mateus ele autorizou eu citar o relato dele que foi um paciente que chegou ele é de Juazeiro do Norte ele chegou pela Abrani então a porta que a Ana abriu que foi a Associação Brasileira de Narcolepsia e Personia chamou a atenção de alguém pela internet lá de Juazeiro do Norte que fala assim olha eu acho que eu tenho isso olhou lá na página do Facebook e falou assim eu acho que eu tenho isso procurou na cidade dele locais que pudessem fazer o diagnóstico de certeza e ele não conseguiu ele procurou a Secretaria de Saúde do Estado dele e não conseguiu a Municipal e depois a Estadual do Ceará então a Abrani na figura da Ana falou assim vem aqui para o Rio de Janeiro vem para o Pedro Ernesto que a gente vai fazer o seu diagnóstico e assim ele veio de ônibus três dias de viagem ficou hospedado na casa da Ana e lá nós fizemos a polisonografia o teste de latência múltipla e o exame do HLA e conseguimos fechar o diagnóstico de narcolepsia para ele ele me escreveu uma carta muito emocionada dizendo que ele ressuscitou naquele dia do diagnóstico porque até então ele era só uma pessoa sonolenta preguiçosa sem até direito de sonhar porque ele também estava acreditando que ele era mais um incapaz e ele tinha largado os estudos e uns dois dias atrás ele me falou que se inscreveu na prova do Enem ele pediu através do laudo médico que eu fiz que ele tem narcolepsia tempo superior a prova um tempo maior de prova então ele conseguiu com o juiz uma hora adicional de prova ele estava muito feliz e confiante porque se ele tivesse um ataque de sono ele teria pelo menos mais uma hora para fazer a prova e isso dava para ele extrema confiança e ele está prestando o Enem para direito então eu fico muito feliz que é uma vida que a gente salva existem várias formas de salvar a vida uma fazendo lá a massagem cardíaca e outra devolvendo a alegria de viver tirando a pessoa da morte em vida que talvez seja mais triste então eu acho que nós que estamos lutando para um atendimento de qualidade em doenças raras a gente quer tirar os pacientes da morte em vida muito obrigada maravilhosa maravilhosa doutora doutora Cris quantos Mateus Anas o professor Pedro não estão por aí nesse Brasil afora nesse estado do Rio afora sofrendo preconceito discriminação sofrendo todo tipo de coisa ruim o Mateus entrou em contato comigo também no Instagram no Facebook assim como outras pessoas também tem entrado em contato principalmente as pessoas que possuem a narcolepsia ou tem dúvida se a possui ou não então assim o professor Pedro quer usar a palavra libera o microfone do Pedro agora foi só para lembrar nesse caso específico do Mateus da importância de nós termos um centro de referência ele poderia ter vindo por atendimento fora do domicílio por AFD lá do Ceará para cá não enfrentaria tantas horas de ômibus deveria vir de avião e não precisaria apesar de ser uma maravilhosa companhia que ele iria para um hotel onde ele iria guardar o atendimento aqui no Rio de Janeiro onde quer que for centro de referência então a importância do centro de referência é que já existe uma política para isso só que ela não está sendo bem adequadamente executada tá então para que a gente possa pensar que esse exemplo né mas que até o que foi feito já teria uma solução do ponto de vista formal de direito mas não tem ela na prática a gente pede a ajuda de todos vocês para que a gente possa referenciar de uma vez por todas né o hospital pedernesto que assim seja é para que a gente possa ser referência de fato e de direito em atenção às pessoas com doenças raras eu quero perguntar se mais alguém quer fazer uso da palavra pois não eu vou pedir para a senhora só falar o nome e a vai estar tá ligado tá meu nome é Ana Luísa Rodrigues eu represento o pessoal da síndrome pós-pólio tá e é uma doença tão nova que ela foi só reconhecida em 2010 então tem 11 anos tá e ela foi toda o protocolo foi todo feito pela Unifesp mandado para OMS e reconhecido e ela entrou no CID 10 exatamente janeiro de 2010 e o meu marido hoje é considerado o paciente mais idoso da síndrome pós-pólio e de sequela de pólio ele tem 84 anos médico ginecologista obstetra e médico do trabalho trabalhando até 2019 com 82 anos e ninguém sabia o que ele tinha uma pessoa que trabalhava direto tinha quatro hospitais trabalhando e de repente se vê numa situação que ele não conseguia levantar do banco de uma cirurgia tá e aí a gente descobriu através da internet que a Unifesp tinha um ambulatório tinha não tem um ambulatório neurobuscular que é coordenado pelo médico que fez o protocolo para a OMS que é o doutor Acari Bulli ontem eu conversei com ele eu tenho acesso direto a ele eu conversei ontem com ele ele se prontificou a vir ao Rio de Janeiro em alguma audiência ou algum encontro com a UERJ para que ele passasse a experiência dele em São Paulo para que a gente pudesse ter aqui no Rio esse ambulatório de referência tá e ele até colocou vou ter que citar pelas questões políticas que de 2019 para cá a coisa modificou lá inclusive eles estão sem o acesso aos que vem de outros estados de outras cidades entraram com x-reg o que isso para quem tem doença rara é uma coisa horrorosa porque as pessoas não podem esperar mais elas não podem ficar meses para ter um exame uma polisonografia para ter uma eletroneuromiografia só para vocês terem ideia do que causa uma doença dessa meu marido hoje não se vira na cama ele não parte mais a comida dele ele não tem mais força muscular no braço quando o ginecologista um obstetra tem uma força absurda então é tão degenerativo e ninguém sabe e quando a gente veio de São Paulo com o laudo eu vim com ele com uma porção de livros do protocolo da doença para entregar aos médicos que se interessassem de saber o que era porque não tem interesse então para ele conseguir porque como é doença degenerativa ele tem direito da isenção do imposto de renda só que tem que nenhum perito sabia o que era isso e quando o governo já tinha dado para os peritos do INSS curso sobre isso e ninguém sabia então a gente ia nos locais públicos onde precisava de pedir a isenção e tinha que simplesmente dar uma aula lá do que era síndrome pós-polio então é uma coisa que realmente a gente não tem assim um interesse essa é a grande verdade que Cristiane nós já tivemos bastante contato seria uma coisa que como o doutor Acari falou ontem comigo que teria que despertar no pessoal dos estudantes de medicina que se interessassem por esse tipo de trabalho e que isso é feito em São Paulo com o pessoal da neurobuscular que é quem ele coordena inclusive durante a pandemia o ambulatório da Unifesp funcionou o tempo todo online estava atendendo online continua atendendo online eles fizeram não sei quantas reuniões semanais de psicólogos de fisioterapeutas para fazer os exercícios porque as pessoas não podem ficar paradas é aquilo que a Jo falou nós ainda estamos aqui tá então assim o doutor Acari se botou à disposição ele perguntou ontem para mim de noite você quer que eu vá ir amanhã eu disse amanhã eu não sei como vai ser mas se quiserem que ele venha porque não é nada o homem é uma sumidade ele é mundialmente conhecido e ele se bota à disposição porque a gente todo mundo daqui do Rio que tinha possibilidade estava indo a São Paulo então Sheila Mar é uma que foi para São Paulo meu marido foi e quando nós criamos essa associação a gente abre o caminho das pessoas para mostrar como elas podem conseguir um tratamento e aí foi quando a gente conversou não é Cristiane que se a gente tivesse esse ambulatório de referência é interessante para a faculdade também politicamente porque vai receber verba a verba entra direto sendo um ambulatório de referência não digo só pós-pólio eu digo doenças raras porque dentro da neuromuscular você tem a esclerose lateral amiotrófica você tem outras doenças que são neuromusculares e que de repente ninguém tem tratamento tá a gente tem até já uma profissional que é a professora Marcia Jardim que ela tem todo o interesse inclusive de ampliar o ambulatório a capacidade dela para atender pacientes com doenças raras especialmente pacientes com síndrome pós-pólio é de interesse dela então acho que o que a gente tá precisando mesmo é unir aqui essas demandas com apoio político e os profissionais no Rio a gente já tem principalmente pelo fato da universidade ela ser estadual e isso uma das agora já não nem é mais que eu perguntei ontem pra ele que a universidade tivesse dentro da cadeira neuromuscular que pegasse essa parte das doenças raras que são neurológicas então isso é uma coisa que é muito importante porque os estudantes de hoje como a pólio por exemplo foi erradicada eles não sabem nem o que é pólio eles não sabem então é uma coisa que como a Joa disse nós ainda estamos aqui por enquanto tá é só um fica à vontade professora tá funcionando bom desculpa eu é que me atrapalhei aqui em relação às doenças neuromusculares nós temos um projeto muito bem desenhado que foi apresentado à Secretaria Estadual de Saúde um pouco antes do início da pandemia que incluía não só o setor de neurologia neuromuscular do departamento de clínica mas a disciplina de neurologia como também o serviço de neurologia pediátrica com essas crianças com distrofia muscular de Duchenne com atrofia muscular espinhal e uma série de outras condições raras da professora Márcia Jardim como a Cristiane falou é uma especialista na doença neuromuscular nós temos lá também métodos de diagnóstico então esse projeto ele foi apresentado não sei se vocês vão lembrar lá na Secretaria ele foi apresentado mas a pandemia nos atropelou esse projeto está pronto com quantitativos com tudo então se vocês tivessem interesse de ressuscitar esse projeto ele já está pronto e nós temos todo o interesse de implementar senhora eu quero o projeto se a gente marca uma reunião com a secretaria para ver a viabilidade disso mas eu gostaria de ter acesso ao projeto também para a gente fazer a força política na verdade eu acho que existe um trânsito de projetos deve ter o número do C deve ter o número do para mim como área técnica esse projeto nunca chegou já falei com a Elô isso mais de uma vez até eu acho que agora é mais fácil muito recentemente Pedro Ernesto passou a ser uma unidade SES de gestão da secretaria agora a gente está falando da mesma casa sim eu acho que nós temos a possibilidade de alavancar projetos em várias esferas não só na esfera da demanda das raras mas também das capacitações porque existe essa competência então por isso acho que às vezes a gente precisa ter a demanda para poder montar a solução eu acho que nós temos um grupo muito variado de profissionais de diversas áreas não só dentro da medicina propriamente dita mas de todas as áreas de saúde de administração de serviço social nossa faculdade de serviço social é excelente com profissionais muito capacitados também nas questões de política pública que podem dialogar muito bem com as outras esferas de decisão eu atualmente venho com atuação também num órgão da reitoria que é o centro de estudos estratégicos que se propõe a fazer uma interiorização das ações da universidade nos municípios então é a interesse da universidade levar o que nós fazemos mesmo que não seja exatamente o padrão ouro mas muitas das coisas que nós fazemos podem se tornar padrão ouro se houver investimento porque o que nos limita são questões de recursos humanos de infraestrutura que muitas vezes estão asfixiadas porque o investimento chega para nós chega talvez lá na frente para a terapia intensiva para aquela pessoa que não foi diagnosticada cedo senão não teria chegado na terapia intensiva então é uma questão de organização talvez também do recurso para otimizar a aplicação obrigado deixa eu só fazer um pedido esse de doenças neurológicas coloquem também as doenças que não são neurológicas mas tem afetação porque nós somos uma doença síndrome de Herler-Danlos uma doença do tecido conjuntivo com certeza mas o colágeno está no corpo inteiro como vocês bem sabem então nós temos mais risco de ter trombose e AVC então os sedianos são afetados por isso como eu coloquei no meu depoimento eu tive um com 24 anos de idade que a neurologista virou para mim e falou não tem absolutamente motivo nenhum para você ter tido um AVC agora eu não sei o motivo se tiver outro evento você volta a falar comigo eu como assim e é isso a gente tem um despreparo enorme eu fui descobrir meu diagnóstico seis anos depois disso poderia ter sido evitado então é um negócio que eu pedi por favor vocês também incluam quem não tem doenças de origem neurológica mas que é afetado também por isso não esqueçam de nós sim eu acho que nesse aspecto sem querer me alongar já sei que eu já tomei muito tempo não tinha nem a palavra tomei a palavra mas assim eu acho que o fato de nós termos profissionais de áreas complementares também nos dá essa competência por exemplo a reumatologia é uma área onde muitos dos diagnósticos de alerdão vão ser feitos por conta da imobilidade articular nós temos um serviço de reumatologia então assim é uma propaganda mas não é assim é tipo bom estamos à disposição que bom só uma parte por favor quando você fala o ambulatório ele deverá ser multidisciplinar sim porque quando a gente chega em São Paulo passa por todos os tipos de fisioterapeuta passa por fonoaudióloga passa por clínico passa por terapia ocupacional passa por psicólogo então é multidisciplinar então a UERJ tem isso tudo para oferecer e foi como você falou tem pessoal super capacitado então agora eu acho que é uma coisa da gente ter a vontade de realizar e conseguir politicamente que isso vá em frente porque a universidade é estadual então vai depender dessa vontade política de que a coisa aconteça no projeto de doenças raras mais geral então estão incluídos todos esses profissionais sim que bom bom pessoal a gente está chegando ao fim da nossa audiência eu queria fazer apenas doutora não vai falar nada doutora a senhora está me olhando eu estou olhando para a senhora mas eu queria apenas dizer da alegria e do orgulho de estar participando desse momento talvez um momento histórico para quem tem algum tipo de diagnóstico com doença rara a gente sabe que que o diagnóstico precoce ele é importantíssimo para para esse tratamento e para mitigação de todos os efeitos da doença a gente vai lutar me comprometi aqui como já me comprometi outras vezes em tentar fazer a nossa luta junto da secretaria estadual de saúde secretário que é é um secretário que eu tenho muita confiança em toda a sua equipe então eu já também quero agradecer a presença de vocês a vontade de de ter um local para referenciar as pessoas com doenças raras a gente sai daqui muito feliz vamos ver se a gente volta retorna com algum tipo de prazo para isso para a gente não ficar numa discussão genérica ampla mas voltar com prazo cobrar do secretário de ciência e tecnologia também é o posicionamento da secretaria enfim eu quero me somar a força de vocês eu sou um deputado apenas a deputada Marta Rocha que presidia anteriormente eu tenho certeza que também ficou sensibilizada com os depoimentos aqui trazidos muitos outros deputados não conhecem realmente a pauta é falar de raros para os outros deputados até porque um mandato de um parlamentar é um mandato amplo mas a gente precisa dar luz a esse tema a gente precisa dar publicidade a esse tema a essa pauta e eu me comprometo aqui com todos vocês de dar publicidade continuar a nossa luta aqui na Assembleia Legislativa agradecer a presença de todas as entidades ao CREMERG agradecer ao pessoal da UERJ agradecer a nossa doutora Adriana pelo depoimento agradecer a vocês da Secretaria de Saúde dizer fico muito feliz em ver a família da Ana aqui né a mãezinha da Ana está ali a irmã dela só pode ser irmã não é cara a gente fica muito feliz porque essa casa aqui é vista por muitos como algo para estar bem distante né e recebê-los aqui com essa confiança preenche o nosso mandato eu quero aqui deixar um abraço porque é uma pessoa também que tem se dedicado a essa pauta e eu pude quando secretário ter o apoio do ministério da ministra Damares tá não posso deixar de deixar um abraço para ela e independente das questões políticas partidárias aqui a gente tem que ser a favor de quem está com com o cidadão com o ser humano então a ministra Damares ela tem um papel importantíssimo nisso junto com a primeira dama Michele eu tive presente por coincidência também Deus arruma as coisas né eu estava em Brasília no dia internacional das doenças raras eu quase não vou a Brasília e estava lá e pude falar da coordenadoria que foi a primeira do Brasil é tenho certeza que o presidente dessa casa também é sensível a esse tema a gente não vai ter dificuldade em pautar os projetos aqui então eu queria pedir a todos que estão aqui que participaram conosco é o nosso mandato é o mandato coletivo aqueles que tiverem ideias de projeto seja ainda sonhos mas que a gente pode traduzir isso para uma folha de papel votar um projeto de lei aqui é é tá mais próximo do poder público eu recebo essa contribuição com muita humildade então aqueles que querem colaborar é com as pessoas raras o nosso mandato tá aberto no mais eu quero novamente agradecer a presença de todos é nada mais havendo a tratar vereador muito obrigado pela presença nada mais havendo a tratar e mais ninguém inscrito para o uso da fala dou por encerrada a presente audiência agradecendo a todos pela participação muito obrigado aplausos aplausos Obrigado.